Tipos de produção científica Unidade 3 – Projeto de pesquisa Olá! Nesta unidade, você terá a oportunidade de aprofundar seu conhecimento sobre o método científico e sua aplicação em outras situações. Os conhecimentos adquiridos até aqui serão bastante proveitosos, pois você irá aplicá-los para desenvolver novos conhecimentos. Nosso objetivo é aprender a elaborar um projeto de pesquisa. Para isso, você deverá mobilizar os conhecimentos já adquiridos sobre a construção do conhecimento científico e a necessária criatividade que envolve essa prática. A competência geral a ser desenvolvida é elaborar um projeto de pesquisa atendendo aos requisitos técnicos e científicos. E também temos objetivos específicos. Compreender as principais abordagens teóricas nas ciências sociais. Conceituar o projeto de pesquisa e as características da pesquisa qualitativa. Compreender como elaborar uma pesquisa bibliográfica. Conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa, conforme especificações científicas. Todo conteúdo a ser desenvolvido será relacionado a uma situação da realidade profissional, como fizemos nas unidades anteriores. Nesta unidade, o caso a ser resolvido se relaciona à situação vivenciada por uma integrante da ONG Sementes do Futuro. Esta ONG é fruto do esforço da integrante Luzia que conseguiu, junto com outros voluntários, com o objetivo principal, convite ao estudo. O 3 – 114 Projeto de pesquisa De buscar a melhoria das condições de vida da comunidade na qual está inserida. Ela nasceu como fruto da atividade principal dos seus moradores, relacionada ao aproveitamento do lixo, uma vez que a maioria deles trabalha ou exerce alguma atividade vinculada à empresa de reciclagem de lixo instalada em região próxima. Este ano a ONG foi selecionada para receber um recurso financeiro que deverá utilizar para resolver algum problema premente da comunidade. Para o recebimento do recurso, a empresa financiadora exigiu um relatório no qual estejam presentes as características da comunidade e o que desejam como melhoria, desde que não sejam os mesmos serviços prestados pelo Estado. Como Luzia é a líder dos voluntários, Eide com transparência e ética, reuniu-se com a equipe, juntos, decidiram fazer esse relatório por meio do método científico. Portanto, para definir a forma de aplicação do recurso recebido, levantarão as necessidades junto à comunidade por meio de uma pesquisa científica. A elaboração desse projeto de pesquisa será feita em passos, em cada sessão resolveremos parte desse processo. Vejamos como isso acontecerá. Na sessão 3, 1, abordaremos os principais paradigmas da ciência sociais, uma vez que as abordagens nos permitem uma forma de interpretação dos fenômenos estudados. Na sessão 3, 2, compreenderemos melhor o que é um projeto de pesquisa, sua relação com o método científico e o que são as pesquisas qualitativas e quantitativas. Na sessão 3, 3, vamos compreender melhor a pesquisa bibliográfica e documental, a fim de compreender as melhores aplicações desse tipo de pesquisa. Na sessão 3, 4, conversaremos sobre os elementos do projeto de pesquisa e também sobre as técnicas para a coleta de dados. Observe que todos esses aspectos fundamentarão a realização do projeto de pesquisa, sendo, portanto, elementos conectados. Agora, convido você a iniciar nossa caminhada ajudando a ONG na sua atividade e aprendendo mais esses conteúdos. Vamos lá! 1, 3, 115 Projeto de Pesquisa Sessão 3, 1, Principais abordagens Nesta unidade, o nosso desafio será colaborar com Luzia, que precisa elaborar um projeto de pesquisa para definir a destinação de recursos financeiros recebidos pela ONG, em que lidera a equipe de voluntários. Para elaborar o projeto, deverá a seguir a NBR 15.287, 2011, da ABNT. Contudo, como aprendemos nas unidades anteriores, para uma produção científica, além dos aspectos técnicos e daqueles relacionados à comunicação científica, existem os aspectos relacionados ao objeto de estudo. O conteúdo daquilo que se pretende estudar é o que dará consistência ao trabalho e que irá justificá-lo. De nada adianta um estudo, que segue rigorosamente os parâmetros técnicos se este não tem qualidade em seu conteúdo, ou cujo assunto não é bem explorado. Nesta sessão, Luzia decidirá, juntamente com a equipe, qual será a abordagem teórica a ser adotada no projeto de pesquisa. Para isso, eles deverão responder as seguintes questões, o que são paradigmas das ciências, qual é a influência da abordagem teórica na pesquisa, como definir qual será o mais adequado ao estudo, para atender a essa situação problema, o objetivo a ser alcançado é identificar os principais paradigmas presentes nas ciências sociais. Os conteúdos a serem desenvolvidos são, o que caracteriza as ciências sociais e quais os principais paradigmas destas e sua relação com o processo de pesquisa. Para resolver as questões apresentadas por Luzia, eventualmente haverá necessidade de retomar alguns pontos em unidades já estudadas, isso porque o conhecimento se relaciona, o que é bastante natural quando se produz um estudo científico. Para a elaboração de um projeto de pesquisa, requer-se o entendimento do que seja o conhecimento científico, uma vez que, diferentemente de outros tipos de conhecimento, baseia-se principalmente em dados objetivos, na evidência e na demonstração. Portanto, para ter validade, o projeto de pesquisa deverá perseguir esses objetivos. Diálogo aberto 3.116 Projeto de Pesquisa Além disso, o conhecimento científico segue o denominado método científico que, embora esteja estreitamente vinculado à teoria utilizada para análise do objeto, obedece etapas que possibilitam o alcance do melhor entendimento em relação ao objeto de estudo. O conhecimento, mesmo novo, precisa de alguma base para ser construído, para isso requer do investigador a leitura de textos que demonstrem o atual estado da arte em relação ao assunto a ser investigado. Isso tudo deverá propiciar condições para que o pesquisador possa comunicar os resultados do seu trabalho, por meio de um texto no qual irá expor o resultado alcançado. O projeto de pesquisa também é uma forma de comunicação, por meio da qual o pesquisador expõe uma intenção investigativa e que deverá resultar, a depender da qualidade desse projeto, mais ou menos eficiente. As ciências modernas nascem no contexto de grandes transformações provocadas por modificações na forma de organização da vida material. As respostas existentes naquele momento já não se mostravam adequadas para as novas demandas, decorrentes da modificação impulsionada pelo modelo burguês de produção. As ciências sociais nascem no século XIX, no contexto da daquele momento da história tudo se mostrava novo, eram novas formas de produção, novas relações de produção, regras da vida social, dentre outras coisas. Você observa como foram profundas as transformações uma vez que, se antes o produtor era livre, naquele momento ele era como assalariado e isso trouxe grandes impactos na forma como as relações de produção se estabeleciam. Outro aspecto bastante importante é que se antes as pessoas se distribuíam nas áreas rurais, agora se aglomeram nos centros urbanos em função do trabalho nas indústrias e isso impacta na realidade social de maneira bastante complexa. Nesse contexto, muitos cientistas estudiosos, preocupados com esses problemas, têm despertado o interesse em estudar a sociedade com vistas a modificar essa realidade social. Pode-se afirmar que as ciências sociais são o resultado de um conjunto de fatores cujo elemento central é uma sociedade abalada por tantas transformações e, nesse sentido, buscava-se alguma explicação que possibilitasse orientar o futuro. Não pode faltar. Assimile a transformação da sociedade ainda é uma questão que atinge muitos teóricos. Vale destacar o papel que as ciências sociais desempenham na atualidade no estudo das relações sociais, interraciais, culturais, das relações de poder, dentre outras que atingem a vida em sociedade. O 3. 117 Projeto de Pesquisa No primeiro momento, as ciências sociais buscaram os mesmos métodos utilizados nas ciências da natureza para investigação dos fenômenos sociais. Assim surgiram várias teorias que buscavam compreender e resolver os problemas sociais. Destaca-se o positivismo de Augusto Conte, que propôs adotar nas ciências sociais os mesmos métodos que, com êxito, tinham possibilitado compreender as ciências naturais. Muitos teóricos se colocaram contra essa forma de compreender os fenômenos sociais, alegando que os métodos das ciências naturais não conseguiriam apreender aspectos tão complexos e, por vezes, subjetivos. Após um tempo, esses debates levam à constituição de dois grandes paradigmas da ciência social, a explicação e a compreensão. A explicação buscava identificar leis do comportamento humano e, com isso, determinar as causas de suas condutas, assemelhando-se aos postulados do positivismo. Já a compreensão buscava o significado e o sentido da ação social. Como Cano, 2012, p. 97, explica, o significado atribuído à sua própria conduta aproximando-se do conceito de motivo. Nesse ponto, cabe uma explicação, você observou que as ciências sociais, inicialmente, aplicaram os mesmos métodos utilizados nas ciências naturais, principalmente em função do que se define como cientificidade. Nas ciências da natureza, a cientificidade repousa principalmente em dois critérios, a dedução racional e a verificação experimental, ou seja, só há conhecimento científico se é possível repeti-lo ou prever com certeza seu aparecimento sob determinadas condições. Entretanto, como adotar esse princípio na análise de fenômenos sociais nos quais a incerteza, a diversidade, a mudança são aspectos centrais? Essa questão ainda leva muitos teóricos a questionarem se a possibilidade de as ciências sociais representarem efetivamente um campo científico. Minayo, 2001, explica que não há como estabelecer uma uniformidade dos procedimentos para compreender o natural e o social e acrescenta que a cientificidade não pode ser reduzida a uma única forma de conhecer. Portanto, as ciências sociais colocam de maneira objetiva a possibilidade de estudo dos fenômenos sociais por meio de caminhos próprios, de métodos que permitam a compreensão da realidade humana por meio de meios que lhe são específicos. O método pode ser compreendido como um conjunto de procedimentos que, mediante regras, visam atingir um determinado fim. Podemos afirmar que o método é também a teoria, uma vez que permite a interpretação da realidade com o rigor necessário por meio de um caminho que compreende uma concepção de homem e de sociedade. Disso se depreende que, quando se opta por um caminho, essa opção é orientada por uma concepção, uma referência que serve de base segura para essa análise. Já a metodologia comporta o método e as técnicas, pode-se dizer que é um entendimento mais abrangente. No âmbito das ciências sociais, podemos encontrar diferentes formas de abordagem em relação aos fenômenos sociais, a depender da orientação dos teóricos. Vamos adotar a abordagem de Richardson, 1999, que define três como as principais correntes, o positivismo lógico, o estruturalismo e o, o, 3, 118 Projeto de Pesquisa. O positivismo lógico nasce na década de 1920, tendo principalmente como orientação a luta contra o pensamento metafísico que, segundo acreditavam, seria superado pela defesa dos estudos empíricos. Conforme explica Richardson, 1999, p. 34, uma proposição é empiricamente significativa para qualquer pessoa apenas quando se conhece a forma de verificá-la. O autor acrescenta que o positivismo lógico deu à verificação empírica uma função praticamente inatingível, que seria avaliar a veracidade de toda proposição, sem exceção. Uma pergunta ocorre ao se analisar esses argumentos, quais as consequências disso para a análise dos fenômenos sociais? Para o positivismo, a análise dos fenômenos sociais só pode ser objetiva se realizada por instrumentos padronizados que possibilitassem, por meio de dados quantificáveis, prevére determinar a ação humana. Disso decorre que as análises baseadas no positivismo estarão centradas. Reflita quando você observa a complexidade do mundo moderno, poderia, sem sombra de dúvidas, afirmar que pode ser conhecido somente o que se manifesta de maneira objetiva, somente por meio da quantificação? Como quantificar aspectos tão subjetivos, como a satisfação do cliente ou a motivação para o trabalho? Veja que são aspectos que devem ser investigados, mas nem sempre podem ser quantificados. Materialismo dialético. Vejamos cada uma delas mais detalhadamente. O positivismo lógico se delineia em um contexto de grandes transformações na base econômica e que impactavam a vida social. Para o pensamento positivista, os males decorrentes desse processo seriam eliminados com o avanço da ciência, que teria condições de superá-los. Era o primado da ciência. Nesse sentido, o positivismo reforça que há necessidade de unificar o método científico e que por ele se alcançaria todo o conhecimento necessário à humanidade. O método estaria baseado nas leis causais e domínio dos fatos. Um dos grandes pensadores do positivismo foi Augusto Conte, sendo sua obra a referência principal mencionada em relação a esse paradigma. Para ele, a ciência deveria se preocupar com as leis que regem os fenômenos, pois, com isso, haveria condições de prevê-los e modificá-los em benefício próprio. Para isso, bastaria aplicar o método clássico delineado no âmbito das ciências naturais, mesmo para os fenômenos sociais. Esse método se fundamentava em buscar as leis que regem os fenômenos, buscar a objetividade, rejeitar toda a explicação metafísica, utilizar a observação e a experimentação como critérios de validade. Para o positivismo, só existem duas formas de conhecimento científico, a das ciências lógicas e matemáticas e a das ciências empíricas, isso mesmo quando se trata de ciências sociais. observáveis dos fenômenos, sem chegar à sua essência, o que por si já seria um problema para o estudo dos fenômenos sociais em face à própria dinâmica e ao fato de existirem aspectos subjetivos que precisam ser considerados no estudo desses fenômenos. O estruturalismo nas ciências sociais foi inicialmente aplicado pelo etnólogo Claude Lévi-Strauss, que partiu das premissas do estruturalismo linguístico. Nesse sentido, ele pôde desenvolver uma teoria que superasse a contradição entre o que é concreto, palpável e observável do que pode ser objeto da ciência. A metodologia do estruturalismo repousa na ideia de estrutura, suas características e propriedade. Scheriches, 2006, p. 142, oferece uma explicação. O autor acrescenta que não se deve confundir o conceito de estrutura com o de sistema, pois a estrutura é o modelo abstrato que descreve propriedades relacionais entre os objetos. Muitos teóricos afirmam que o estruturalismo desconsidera os aspectos históricos, contudo, seus defensores reforçam que não é possível reconstruir a história dos fenômenos desde seus fundamentos. Nesse sentido, reconhece que existam relações causais, porém não reconhece que essas relações possam ser determinantes na compreensão do mundo e da realidade. A preocupação do estudo científico pautado no estruturalismo é a descrição em termos relacionais, independentemente do seu processo evolutivo ou relações externas. Richardson, 1999, explica que, para uma análise estruturalista, é preciso descrever exaustivamente os fatos observados, analisá-los em si mesmos em relação ao conjunto. Com isso, busca-se a decomposição do fenômeno estudado, visando elementos que variem produzindo modificações no conjunto. Depois é preciso construir a estrutura, partindo das menores partes do fenômeno estudado, estabelecendo regras de associação entre os elementos pertinentes. Finalmente isso deve levar a compor uma estrutura do fenômeno, considerando suas manifestações visíveis e aquelas que forem teoricamente estabelecidas. Os defensores do estruturalismo afirmam que essa abordagem permite estudar. Por definição, uma estrutura é um sistema relacional ou um conjunto de sistemas relacionais, tais como as relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta, etc. Uma estrutura é um todo formado de fenômenos solidários. Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. A alteração, a crescimo ou supressão de um elemento implica acomodação e reajuste na posição dos demais. 3. 120 Projeto de pesquisa Esses processos como manifestações de regras presentes em outras estruturas das quais se pode tirar o seu significado, descrevendo-a cientificamente. O pensamento estruturalista busca revelar o que está além do aparente, uma vez que busca, reconstruir estruturas que sejam inteligíveis para explicar seu funcionamento. A última corrente teórica que conheceremos é o materialismo dialético. Nessa concepção, todas as coisas que existem estão em contínua transformação e seguem para o objetivo de desaparecer um dia. É materialismo porque defende que o mundo exterior existe, fora da consciência, os fenômenos têm existência própria independentemente do fato de sobre eles pensarmos ou não. Pode-se afirmar que o materialismo entende a matéria como uma categoria que indica realidade objetiva. A dialética adquiriu um sentido mais amplo do que tinha em sua origem, porém a essência permanece sendo analisar as contradições da realidade, uma vez que compreende ser essa força transformadora da natureza. Kário Marx foi o teórico que buscou na dialética os fundamentos para analisar a realidade, aplicando isso à análise da sociedade capitalista. Richardson, 1999, elucida que dois são os princípios fundamentais do materialismo dialético, o princípio da conexão universal dos objetos e fenômenos e o princípio de movimento permanente desenvolvimento. O primeiro princípio explica que todos os fenômenos estão interligados e são determinados mutuamente. O segundo, que tudo está em constante movimento e esse movimento ocorre em função das contradições internas desses fenômenos. Assim, o que causa o desenvolvimento da sociedade não é algo que está fora dela, mas de transformações que ocorrem no seu interior, como resultado de mudanças qualitativas. Conforme Cordioli, 2009, p. 19, explica, a dialética trata da contradição a partir do princípio da qualidade, isso significa a superação do princípio da quantidade. O resultado da contradição não é a nulidade, mas a Constituição pois todas as coisas estão em contradição com as outras coisas e consigo mesmas. Para Marx, a ideia não existe antes do real, do que é material. Ela seria o próprio real transposto e traduzido no pensamento do homem. Nesse método de análise, parte-se da investigação preliminar do real e do concreto que permitiria aprender dinâmicas e formular conceitos. Esse real é um processo histórico, regido por dinâmicas históricas específicas de cada momento e expressas por meio de formas sociais concretas. Esse processo dinâmico é responsável por dirigir o movimento social compreendido como um processo que ocorre independentemente da vontade humana, contudo, tendo nos seres humanos os agentes que podem provocar as mudanças. O essencial em um estudo científico seria descobrir, revelar as dinâmicas que regem e modificam os fenômenos em estudo. Assim, ao desvendar o real por meio da elucidação científica, pode surgir a crítica, somente com a análise das várias formas de evolução é que se identificam os nexos. 3. 121 Projeto de Pesquisa As teorias são métodos na medida em que orientam um caminho a seguir, que representam uma forma de se conceber os fenômenos analisados. Dela decorrem estratégias, procedimentos, técnicas, formas para coletar os dados. Portanto, ao optar por uma teoria, de alguma forma também se opta pelos procedimentos que lhe são próprios. Pesquise mais Carvalho. O artigo trata das características das chamadas escolas do pensamento filosófico contemporâneo e sua relação com a concepção de ciência e de metodologia científica. Exemplificando vejamos a seguinte situação, você deseja estudar os motivos que levam à grande rotatividade de voluntários em uma ONG, que tem uma proposta social muito interessante e investe na formação das pessoas que desejam atuar como voluntárias. Apesar disso, a ONG não tem conseguido manter um número razoável de voluntários que possa desempenhar todas as ações propostas à comunidade, tendo positivismo como referencial, de que forma isso influenciaria a pesquisa? Como o positivismo busca os aspectos visíveis do fenômeno, a pesquisa levantaria somente os dados que podem ser quantificados, como quantos desistiram, quantos foram convidados a se retirar, os motivos que existem entre os fenômenos, para sua posterior exposição. Você pode observar que, nessa concepção, existe uma relação constante entre o universal, compreendido como a sociedade, a história, e o particular, que é o fenômeno que se analisa. Dessa forma, por meio desse movimento é que se torna possível compreender a conformação dos fenômenos. No materialismo dialético, não é possível analisar um fenômeno ou uma organização, por exemplo, sem relacioná-lo ao contexto no qual se localiza, ao momento histórico em que se encontra, aos determinantes históricos, econômicos e culturais. 3. 122. Projeto de pesquisa. Você pode observar no exemplo que os procedimentos não estão inadequados e atendem perfeitamente às características do método, portanto é possível afirmar que esse estudo teria grandes chances de encontrar um resultado para o problema, e talvez até uma solução. Entretanto, se o pesquisador preferisse, por uma questão de postura frente à sociedade, optar por uma outra abordagem, como o materialismo dialético, teria alcançado os mesmos resultados? Nesse caso, como entrariam na análise outras variáveis de caráter subjetivo e os aspectos socioeconômicos, possivelmente o resultado seria outro. Importa destacar que isso não invalida o estudo, pois são abordagens diferentes sobre o mesmo fenômeno. Os conhecimentos desenvolvidos nos darão subsídios para responder à situação problema. Faça você mesmo agora tente você, utilizando o mesmo caminho do exemplo anterior, busque aplicar o método positivista à seguinte situação, uma ONG iniciou suas atividades com uma quantidade razoável de voluntários. Após dois anos, essa cartela dobrou, contudo no último ano a queda vem sendo representativa, e se continuar assim não chega ao próximo ano com metade dos voluntários, o que impedirá as ações sociais de serem desenvolvidas. Vocabulário paradigma, um modelo ou padrão que serve para orientar o desenvolvimento de algo. Na ciência, é uma teoria originada de uma pesquisa que servirá de modelo para outras pesquisas. Premissas, informações essenciais que servem de base para um raciocínio. Elas devem permitir uma conclusão por meio da dedução. Subjetivo, é algo próprio do sujeito e que está baseado na sua interpretação pessoal, expressos nessas saídas etc. Dentre esses motivos, quantos têm maior índice? Analisaria também se esses dados estão de acordo com a política de incentivo aos voluntários. A ONG seria analisada desvinculada do contexto social, como um elemento. Não haveria preocupação com os fatores subjetivos. 3. 123 Projeto de pesquisa Vamos então rever a situação problema apresentada no início da sessão, para ajudarmos Luzia a resolvê-la. Luzia precisa elaborar um projeto de pesquisa para definir a destinação de recursos financeiros recebidos pela ONG que dirige. Ela deverá decidir, juntamente com a equipe de voluntários, qual será a abordagem teórica a ser adotada no projeto de pesquisa. Para isso, eles deverão responder as seguintes questões. O que são paradigmas das ciências? Qual é a influência da abordagem teórica na pesquisa? Como definir qual será a mais adequada ao estudo? Como você pode verificar no tópico anterior, os paradigmas são teorias, modelos construídos e que servem para analisar outras pesquisas. Nesta sessão, optamos por adotar o critério estabelecido por Richardson, 1999, para classificação das principais concepções presentes nas ciências sociais. O paradigma define a orientação teórica a ser adotada no estudo, e pode-se afirmar que isso é um dos aspectos mais importantes da pesquisa, pois por meio dessa definição é que são estabelecidos os parâmetros que conduzirão à análise do fenômeno investigado e dela decorrem os procedimentos, as técnicas que serão utilizadas para a coleta de dados e organização das informações. Para definir qual a melhor teoria, sem dúvida há necessidade de maior aprofundamento por meio do estudo para que essa escolha seja exoerente e signifique uma opção consciente do pesquisador. Entretanto, muitos teóricos afirmam que a opção teórica também revela uma opção política, não no sentido político partidário, mas o político que interpreta o mundo com vistas à sua transformação. Dessa forma, quando adotamos uma teoria para iluminar nossos estudos, também expressamos o que compreendemos como modelo ideal de interpretação da sociedade. Junto a isso também se revela que sociedade desejamos, que tipo de homem pretendemos formar, quais princípios vamos adotar, e assim por diante, sem medo de errar. Atenção! Nesse caminho, compreendemos que as ciências sociais tiveram em seu início que utilizar-se dos mesmos métodos das ciências naturais e isso se fez presente principalmente no positivismo, teoria que defende que a verdade só pode ser alcançada com a ciência e por métodos que sejam baseados na mensuração. Lembre-se, o texto de Carvalho é bastante didático no entendimento da neutralidade. 3. 124 Projeto de pesquisa Uma pergunta bem comum entre os pesquisadores é se a possibilidade de juntar as teorias. Não recomendamos esse tipo de exercício, uma vez que muitos dos fundamentos das teorias são opostos, o que acaba invalidando os esforços. Avançando Avançando na prática Prática e mais Instrução Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois compare-as com a de seus colegas. A opção teórico-metodológica da pesquisa 1. Competência de fundamento diária Conhecer técnicas e métodos de pesquisa científica 2. Objetivos de aprendizagem Compreender as principais abordagens teóricas nas ciências sociais Conceituar o projeto de pesquisa e as características da pesquisa qualitativa Compreender como elaborar uma pesquisa bibliográfica Conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa conforme especificações científicas 3. Conteúdos relacionados ao método científico Construção do conhecimento científico em ciências sociais Paradigmas das ciências sociais 4. Descrição da S.P. A ONG Crianças do Amanhã pretende fazer uma pesquisa para saber a visão que a comunidade atendida tem em relação aos serviços prestados procurando, dessa maneira, identificar os pontos fortes e fracos, visando implementar ações que venham trazer melhorias para o trabalho. A ONG optou por fazer um estudo positivista, que se paute em dados quantitativos. Como isso vai influenciar na pesquisa? 5. Resolução da S.P. Na adoção de métodos que analisem os dados quantitativos, por isso há necessidade de instrumentos que valorizem registros que possam ser quantificados para se chegar ao resultado. Além disso, a ONG será analisada com um elemento, numa perspectiva empirista. Aspectos subjetivos não serão considerados. Lembre-se muitas vezes, o objeto de estudo já define uma teoria de análise, por isso muitos teóricos afirmam que a opção teórica está definida no momento em que se delimita um objeto de estudos científica, além de apresentar de maneira bem objetiva a descrição dos paradigmas. 3. 125. Projeto de pesquisa Faça você mesmo. Você pensaria nessa pesquisa num formato diferente? Como isso aconteceria? Em sua opinião, é possível analisar a empresa sem analisar o contexto no qual está inserida? Faça valer a pena. 1. Por ciências sociais, compreendemos, a, o conjunto de conhecimento. Projeto de pesquisa Conceituação Constituição Olá! Na sessão anterior, compreendemos as características dos paradigmas do pensamento científico e nesta sessão vamos relacionar isso a dois tipos de pesquisa muito importantes, a pesquisa qualitativa e quantitativa. Além disso, aprenderemos o que é um projeto de pesquisa e como essas pesquisas se relacionam a esse instrumento. Como você deve ser lembrar, no início desta unidade apresentamos uma situação geradora de aprendizagem envolvendo a ONG Sementes do Futuro, cuja líder dos voluntários é Luzia. Ela precisa definir, junto com a equipe de voluntários, as prioridades da comunidade na qual a instituição está inserida para que a ONG possa receber um determinado recurso financeiro. O recebimento desse recurso está vinculado a algumas condições e, para melhor atendê-las, Luzia decidiu elaborar uma pesquisa para obter as informações da forma mais científica possível. Para a elaboração do projeto dentro desses parâmetros, o primeiro passo foi compreender o que são os paradigmas do pensamento científico, uma vez que todo projeto de pesquisa científica precisa deixar claro qual será a forma de abordar o objeto de estudo. Assim, as teorias servirão de guia para a compreensão do processo, dos termos, da forma de tratamento do material obtido e da forma de análise. Continuaremos o estudo de maneira a caminharmos no delineamento da pesquisa resolvendo a seguinte situação, o que é um projeto de pesquisa, como se deve elaborá-lo, para melhor atender as necessidades do estudo, deve-se optar pela pesquisa qualitativa ou quantitativa. Veja que esses aspectos se relacionam ao que foi tratado na seção 3 1 desta unidade. Nesta seção, o objetivo a ser alcançado é que você organize um projeto de pesquisa, e os conteúdos desenvolvidos são, compreender o que é um projeto de diálogo aberto. 3. 128 Projeto de Pesquisa Na sessão anterior, você compreendeu muitas coisas sobre os paradigmas da ciência e isso será fundamental para discutirmos um dos assuntos desta sessão, as pesquisas qualitativas e quantitativas. O que lhe ocorre quando escuta ou lê a palavra qualitativo? Com certeza algo que tem qualidade ou que se relaciona com qualidade, não é mesmo? E quando ouve ou lê a palavra quantitativo, logo pensa em algo relacionado à quantidade, que pode ser muito ou pouca, mas que tem esse sentido de quantificar, certo? Realmente essas palavras, muito utilizadas na nossa vida cotidiana, remetem-nos a um sentido que nem sempre corresponde ao adequado quando se trata de pesquisa científica, especialmente no âmbito do pensamento científico. Vamos explicar melhor. Quando nos referimos a pesquisas qualitativas no âmbito das ciências, não queremos afirmar serem pesquisas com qualidade ou não. Referimos-nos a um tipo de estudo científico que busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma compreensivo do fenômeno. Nesse sentido, a busca é a de revelar aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos e que, portanto, embora estejam presentes e interfiram na configuração dos fenômenos, para serem explicitados precisam caminhar por trilhas nem sempre lineares e que requerem um olhar mais atento do pesquisador. Já as pesquisas quantitativas são aquelas que têm seus fundamentos nos paradigmas que valorizam a objetividade e o controle científico. Para isso, enfatizam que se aplica em testes que comprovarão a validade dos resultados e sua fidedignidade. Segundo Minayo, 2001, p. 21, 22, a pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado. Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo. Das relações, dos processos e dos fenômenos, a pesquisa quantitativa está baseada numa filosofia positivista que supõe a existência de fatos sociais como uma realidade objetiva, independente das crenças individuais. Não pode faltar pesquisa e o que caracteriza as pesquisas qualitativas e quantitativas. Muitas dúvidas que surgirem poderão ser resolvidas buscando o material já estudado. A cada nova leitura, tenha certeza de que novos aspectos serão visualizados, diferentes formas de interpretação se descortinarão, novas nuances serão descobertas. Esse conhecimento será muito útil para que você tenha condições de elaborar não apenas um projeto de pesquisa, mas também outros tipos de projetos. Em geral, os projetos seguem orientações que, ao serem publicadas, trazem as explicações de cada passo. Quanto mais você se exercitar nessa tarefa, mais aptidão irá construir. Portanto, mãos à obra. 3. 129 Projeto de Pesquisa E concebe a verdade como absoluta e objetiva, Santos Filho, 2013. Obviamente que temos aqui uma incompatibilidade de caráter epistemológico. Contudo, Minayo, 2001, elucida que quando se refere ao conjunto de dados, o qualitativo não se opõe ao quantitativo, pelo contrário, se complementam, uma vez que a realidade por esses dados abrangida interage de forma dinâmica, sem qualquer dicotomia. Santos Filho, 2013, afirma ser muito simplista e mesmo artificial colocar essa discussão numa perspectiva de controvérsia, uma vez que ainda há muito para se analisar em relação aos grandes sistemas filosóficos e teóricos, portanto, não há como considerar essa questão pacificada. É preciso, no entanto, analisar os fatos naquilo que nem sempre se pode quantificar e que interfere neles, de outro lado, não se pode prescindir da quantificação, que possibilita obter maior objetividade em relação a muitos aspectos. Defendemos uma postura mais equilibrada nesse sentido, com vistas à utilização de um paradigma que considere tanto os aspectos qualitativos quanto os quantitativos em relação aos fenômenos, justificando essa defesa com a própria qualidade dos resultados do estudo, de maneira que isso possibilite uma melhor aproximação com o objeto. Vejamos como essa questão se manifesta na realização de um estudo científico. Uma das etapas necessárias em um estudo científico é relacionada às técnicas para a coleta de dados e à forma como esses dados serão obtidos. Os instrumentos conhecidos como quantitativos são aqueles cujo resultado obtido será expresso na forma de um dado matemático, por exemplo, um questionário com perguntas fechadas que apresenta os resultados das informações na forma de um gráfico. Os instrumentos conhecidos como qualitativos são aqueles que não podem ser expressos em forma de gráficos ou de uma quantificação por tratarem de aspectos não quantificáveis, como uma entrevista na qual o entrevistado discorre sobre sua história de vida ou sobre a forma como a comunidade na qual vive se organizou. Na próxima unidade conversaremos sobre os instrumentos para coleta de dados, agora basta que você compreenda como os instrumentos se caracterizam dentro do contexto qualitativo-quantitativo. Poderia uma pesquisa utilizar-se tanto de um instrumento quanto de outro? Nosso entendimento é o de que poderia, pois as técnicas assimilhe não se trata de uma escolha por esse ou aquele paradigma de forma aleatória ou fundamentada por motivações superficiais. Trata-se de uma real compreensão sobre o que isso significa em termos do que se espera de um estudo científico. É muito prematuro julgar um pesquisador pela forma como o apresenta a abordagem da pesquisa que realiza sem compreender seus motivos e o que isso causa em termos de desenvolvimento do conhecimento científico. O 3. 130 Projeto de pesquisa Independentemente da abordagem teórica ser utilizada no estudo, a pesquisa deve ser compreendida como um processo que pretende apresentar o resultado. A pesquisa científica é uma forma de produzir o conhecimento científico dentro de um processo constituído por etapas. Normalmente, no âmbito da universidade, quando há solicitação de um trabalho nos moldes de uma monografia, sua organização é estabelecida em etapas. Para melhor compreendê-las, Analise o quadro cenótico descrito por Luquezi, 1998, p. 175. Reflita quando você escuta que, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido constitucionalmente como direito, ainda que a informação se limite ao aspecto quantitativo, remédia a outros aspectos, tais como a falta de informação na maioria da população sobre onde buscar atendimento a seus direitos. Pesquise mais bom termo. O artigo trata das características das pesquisas qualitativa e quantitativa. Apesar de ter exemplo de uma área em específico, o estudo de caso pode ser utilizado para qualquer área. Momentos Funções Atividades 1. Decisório ou identificação temática para alejar a pesquisa. Seleção do tema. Identificação de um problema ou criação de uma questão referente ao tema definido. Sugestão de possível resposta à questão problema. Elaboração do plano provisório. Quadro 3. 1. Precisam ser relativizadas em face a outros elementos que compõem o estudo. Elas só fazem sentido dentro do enfoque epistemológico no qual são utilizadas. Outro aspecto que consideramos muito importante é que o que é quantitativo é também qualitativo, ou, dizendo de outra forma, um dado quantitativo também carrega informações qualitativas, e essa interpretação será possibilitada pelo paradigma definido pelo pesquisador. O 3. 131. Projeto de pesquisa. Esse quadro é bastante elucidativo. Trataremos de todas essas etapas, ainda que não o façamos somente nesta unidade, por isso guarde essas informações e analise detalhadamente. O que nos interessa agora é a etapa 1, que se refere ao momento decisório, pois essa é a etapa que corresponde à compreensão e organização do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação, podendo ser compreendido como um planejamento que visa organizar as etapas desse processo para garantir a viabilidade do estudo. É muito comum ouvir que um projeto bem elaborado é 70% da pesquisa. Portanto, o projeto é um documento que precisa seguir um determinado roteiro e regras de organização. Existe uma norma específica para nortear a apresentação do projeto, a NDR 15287, 2005, porém antes é preciso planejá-lo. O passo inicial do projeto é a seleção do tema da pesquisa. Essa escolha está vinculada a muitas condições, interesse pessoal, necessidade profissional, exigência acadêmica, dentre outros. O que há em comum entre condições é que haja, principalmente, disponibilidade de material bibliográfico para agregar maior conhecimento sobre o assunto e compreender os avanços obtidos em relação a ele, além de identificar alguma lacuna que mereça maior aprofundamento por meio do estudo científico. O passo seguinte compreende a formulação do problema, que é um dos elementos mais importantes do projeto, uma vez que para respondê-lo é que se organizarão os procedimentos, pois a intenção é chegar a uma resposta ao fim da investigação. O problema da pesquisa será, portanto, uma situação delimitada ou uma condição que permita sua investigação. Uma sugestão bastante utilizada é que se enuncie o problema na forma de pergunta. Chaves, 2012, p. 66, explica que delimitar o tema é fracionar a realidade para melhor estudá-la, e deve levar em conta os seguintes aspectos, material, o tema em si e os aspectos em que será estudado, formal, tempo, lugar, modo, histórico, quais os estudos já realizados sobre ele, crítico. Valor e utilidade dos estudos e conclusões apresentados por outros pesquisadores do assunto. A maioria dos autores orienta formular o problema como uma pergunta, tendo como orientação os aspectos delimitadores necessários para colocar essa pesquisa dentro de uma condição viável. 2. Operacional executar a pesquisa, coletar informações, estruturar a redação, seleção da bibliografia, leitura e documentação, construção orgânica inteligente das ideias, segundo planos provisórios, aperfeiçoando, se for o caso. 3. Redacional e comunicativo apresentar os resultados da pesquisa. Redação preliminar. Redação definitiva dos resultados e conclusões. 3. 132. Projeto de pesquisa. O passo seguinte é o levantamento das hipóteses, que será a tentativa de dar uma resposta ao problema formulado. Você não terá, neste momento, como dar uma resposta comprovada, pois isso só será possível depois de feita a investigação, porém é possível elaborar uma resposta provisória que será demonstrada. Chaves, 2012, elucida que a função da hipótese é fixar uma diretriz para a pesquisa, tanto no sentido prático, orientando a coleta de dados, quanto no sentido teórico, coordenando os resultados em relação ao paradigma definido para o estudo. Feito isso, deve-se estabelecer os planos provisórios da pesquisa. Nessa etapa é que você deverá pensar, o que eu pretendo alcançar com esse estudo, será o objetivo da pesquisa. Atente para o seguinte, não é o seu objetivo, mas o objetivo da pesquisa. Também farão parte desse plano as fontes que servirão de referência para o estudo, que requer a seleção do material bibliográfico, sua leitura e fechamento. Deverá ser previsto e expresso no projeto a forma que você pretende obter as informações para verificação das hipóteses, fará uma observação intensiva no local selecionado para a pesquisa, ou pretende aplicar questionários, recorrerá a entrevistas, haverá necessidade de obtenção de material documental, são aspectos que precisam ficar bem esclarecidos, pois em geral existe um tempo predeterminado para a entrega do estudo, portanto o período relacionado à coleta de dados para compor a pesquisa também deve ficar bem definido. Finalmente, deve fazer parte desse plano como os dados serão organizados e interpretados e também qual será o orçamento com o qual você irá contar para realizar o estudo. Em geral, nos estudos acadêmicos, esse item é previsto como uma forma de exercício, uma vez que os custos da realização do estudo correm por conta do próprio pesquisador. Entretanto, no caso de um estudo, que receberá o que estará requerendo financiamento, é preciso que esses recursos sejam bem pensados, pois eles se relacionam à contratação de pesquisadores, custos com impressão, aquisição de materiais, viagens e outros. Como você constata, esses passos estão todos encadeados e precisam seguir dentro dessa lógica. Do tema extrai-se o problema que leva as hipóteses, das quais decorre a forma como os dados serão obtidos, o tempo para que isso seja efetivado e os custos. Esse fluxo precisa ser obedecido. Exemplificando acompanhe a seguinte situação. Tema da pesquisa, ONGs, processos, atividades e ações voltadas para a comunidade, realizadas por voluntários. Problema, como se organizaram os processos, atividades e ações necessárias para atender a comunidade ribeirinha de uma determinada cidade litorânea. Hipóteses, a organização desses processos se deu em função de acúmulo. O 3. 133. Projeto de pesquisa. O exemplo possibilita compreender melhor a relação entre os aspectos centrais que constituem o projeto de pesquisa. Veja que o problema está bem delimitado, de maneira que dentro desses limites é que o pesquisador desenvolverá o seu estudo. Inclusive não há como questionar outras situações pois o que se propõe está bem claro. Com as hipóteses definidas, tem-se condições de pensar quais seriam os melhores instrumentos para coletar as informações, e disso decorre os demais elementos a serem previstos. Na situação acima, você pode, por exemplo, formular o problema da seguinte maneira, como os voluntários reconhecem as competências utilizadas por eles em suas ações voltadas ao trabalho voluntário e como se dá a avaliação de resultados para melhoria dos processos. Veja que é uma sugestão, mas quanto mais se delimitar o estudo, melhor para orientar as etapas e instrumentos para coleta de dados. Como hipótese decorrente, pode-se formular, existem algumas competências que são mais mobilizadas, a avaliação das competências ocorre por meio de instrumentos que envolvem autoavaliação e avaliações dos resultados do trabalho dos voluntários. Importa destacar que a formulação da hipótese implica em conhecimento, uma vez que não haverá como elaborar uma resposta provisória sobre uma situação totalmente desconhecida, para isso é que recorremos às leituras e à observação, assuntos já tratados em unidades anteriores. Desperiência dos voluntários que se disponibilizam a realizar as ações necessárias para atender a comunidade em questão. Proposta de formação continuada e incentivo aos voluntários. Faça você mesmo exercite um pouco, tendo o exemplo acima como referência. Você deverá pensar numa situação hipotética, mas que permita refletir sobre a importância dos aspectos que constituem cada elemento. Tema da pesquisa, análise das ações realizadas por voluntários de uma ONG, voltadas ao atendimento de crianças carentes de uma comunidade, problema, hipóteses, vocabulário e epistemologia, também definida como teoria do conhecimento, procura. O 3. 134. Projeto de pesquisa. Após compreendermos melhor as questões relativas à pesquisa qualitativa e quantitativa e sobre os elementos do projeto de pesquisa, vamos buscar responder à situação problema apresentada no início da sessão. Luzia e a equipe de voluntários deverão resolver a seguinte situação para ter condições de elaborar o projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Como se deve elaborá-lo? Para melhor atender às necessidades do estudo, deve-se optar pela pesquisa qualitativa ou quantitativa. Como tratamos no texto anterior, o projeto de pesquisa é um documento que deve expressar o que se pretende com a pesquisa e como isso será alcançado. Para melhor elaborar esse projeto, a equipe de voluntários, liderada por Luzia, precisará reunir-se e efetivamente discutir o que pretende alcançar, como pretende alcançar, os meios a serem utilizados para se atingir os objetivos e prever as condições para que isso aconteça. Isso requer que a equipe conheça e defina cada uma das etapas do processo, o tema da pesquisa, os problemas, as hipóteses, os objetivos, a metodologia, a forma de análise dos resultados, o tempo destinado para a realização do planejado e os custos disso. Como objetivo do projeto é levantar informações sobre as prioridades da comunidade na qual a ONG dirigida por Luzia está inserida, uma vez que essa é uma das exigências para o recebimento de um determinado recurso financeiro, de alguma forma o assunto central já está definido, bastando adequar os demais procedimentos a esse objetivo. Essa pesquisa poderá ser direcionada tanto a uma abordagem qualitativa quanto quantitativa, contudo o ideal é adotar uma abordagem que privilegie análise dos, sem medo de errar. Atenção! O projeto de pesquisa como documento deverá atender à normatização prevista na ABD, contudo antes disso é preciso organizar as etapas. Não é possível dispensar esse momento, uma vez que, ao elaborar o projeto, você precisará pensar no que isso envolve, prevendo inclusive se haverá tempo para o que pretende ou se há necessidade de adequações frente às reais condições para sua execução. Investigar a natureza do conhecimento e suas limitações. No âmbito da filosofia, é compreendida como a ciência que analisa os problemas relacionados ao conhecimento. Não existe uma interpretação única para o termo, e dentre os teóricos que o definem estão Piaget e Popper. 3. 135. Projeto de pesquisa. Aspectos não visíveis do fenômeno obtidos por meio do instrumental qualitativo, sem deixar de lado os dados quantitativos que eventualmente também serão necessários para outros tipos de constatações. Você pode observar que os objetivos da pesquisa já anunciam como a pesquisa deverá ser realizada, uma vez que para atendê-los é que serão estabelecidos os procedimentos e as técnicas necessárias. Tudo isso precisará, de qualquer forma, estar iluminado pela teoria e o estudo dos textos que permitam mais elucidação em relação ao assunto, corroborando o já explicado em unidades anteriores, não há como prescindir do estudo bibliográfico. Lembre-se, conforme explicação de Minayo, 2001, os dados quantitativos e qualitativos não se opõem, ao contrário, se complementam. Daí a necessidade de contar com a diversidade de informações para melhor aproximação com o fenômeno do estudo. Avançando na prática. Prática e mais. Instrução desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois compare-as com a de seus colegas. Reflexões sobre a pesquisa 1. Competência de fundamento diário a conhecer técnicas e métodos de pesquisa científica. 2. Objetivos de aprendizagem Organizar o fluxo da pesquisa. Compreender os elementos do projeto de pesquisa. Analisar a aplicação das abordagens quali-quantitativas ao estudo científico. 3. Conteúdos relacionados ao que é um projeto de pesquisa. A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. 4. Descrição da SP, a ONG. 136. Projeto de pesquisa. Problema da pesquisa. A qualidade no atendimento influencia diretamente nas melhorias da comunidade como um todo. Como isso é verificado na ONG nos últimos dois anos? Hipóteses. A quantidade de voluntários que trabalham na ONG tem relação com as melhorias realizadas na comunidade por meio das ações determinadas. A qualidade no atendimento é fator determinante para manter os voluntários empenhados, bem como verificar melhorias na comunidade. Existe uma política de qualidade no atendimento. Plano prévio para obtenção de dados. Os dados serão obtidos por meio da observação por um período de tempo na ONG. Entrevistas com equipes de voluntários e seus líderes. Entrega de questionários fechados para pessoas que fazem parte da comunidade atendida Você pode apresentar outra proposta de estudo, a que vale muito a criatividade. Por ser uma situação hipotética, você pode imaginar a ONG, onde ela se localiza, o tempo que está atuando, qual a localidade, a que público atende, seus principais projetos, dentre outros. Lembre-se, você pode buscar o texto de Gonter para repensar outras situações que envolvam estudos qualitativos e quantitativos e prever os instrumentos mais adequados conforme o assunto e o paradigma estabelecido. Faça você mesmo. Defina se a abordagem será qualitativa ou quantitativa, ou ainda, será incorporar ambas as abordagens. Faça valer a pena. 1. A pesquisa qualitativa, no pensamento científico, apresenta algumas características muito próprias e é compreendida como a, aquela que apresenta mais qualidade do que outras, devendo por isso ser a mais procurada. b, utilizar-se especialmente da quantificação para validar os dados obtidos no estudo. c, no âmbito do pensamento científico, ela se ocupa de aspectos que não podem ser quantificados por se tratar de aspectos subjetivos. o 3. 137 Projeto de Pesquisa. 2. Minayo, 2001, afirma que o conjunto de dados qualitativos e quantitativos não se opõe, e podem se complementar. A que se deve essa afirmação da autora? a, a realidade e espaço por eles abrangida interage de forma dinâmica, não cabendo nesse caso uma dicotomia. b, a obtenção de dados qualitativos e quantitativos ocorre de maneira independente, portanto, não podem ser aplicados em um mesmo estudo científico. c, a oposição ocorre quando são utilizados instrumentos diferentes, pois o ideal é utilizar os mesmos instrumentos e os mesmos procedimentos. b, ao fato de que, no plano da pesquisa, não se pode fazer qualquer afirmação dessa natureza, apenas suposições. e, que o predomínio sempre deve ser dos dados quantitativos, não havendo sobre isso qualquer oposição. 3. A pesquisa é organizada por meio de um fluxo, que precisa ser respeitado para garantir a interligação dos elementos. Analise as afirmativas a seguir sobre o fluxo da pesquisa, e, a formulação do problema é um dos aspectos centrais uma vez que disso depende a organização dos procedimentos e técnicas para a obtenção dos dados. i, as hipóteses como respostas provisórias ao problema só poderão ocorrer na medida em que o tenha delimitado. i, muitas vezes é possível prever a coleta de dados sem ainda ter certeza sobre o problema central da pesquisa, pois para delimitá-lo há necessidade de leitura de textos que atualizem sobre o assunto. i, todo o processo de organização da pesquisa deve estar fundamentado no paradigma que também servirá para a escolha mais adequada dos instrumentos para a coleta de dados. Estão corretas? a, i, b, a pesquisa que se apoia principalmente em dados empíricos e no que é verificado por meio da observação. i, utiliza-se de instrumentos objetivos e neutros para a obtenção dos dados. u, 3, 138 projeto de pesquisa. b, i, i, c, i, i, b, i, 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 u, 3, 139 projeto de pesquisa. Pesquisa bibliográfica e documental. Olá. Como você pode constatar nas sessões anteriores, a realização de uma pesquisa científica é um processo que compreende algumas etapas, cujo início pode ser demarcado com a elaboração do projeto de pesquisa. É muito comum o entendimento de que a pesquisa se resume ao relatório final da pesquisa ou também a coleta de dados, contudo, isso é um equívoco, uma vez que essas são etapas do processo. Nas sessões anteriores conversamos sobre aspectos fundamentais para a elaboração do projeto de pesquisa. Conhecemos mais sobre o pensamento científico, seus paradigmas, as pesquisas qualitativas e quantitativas, o fluxo da pesquisa e os elementos do projeto. Nesta sessão, vamos conversar sobre dois tipos de pesquisa que são muito utilizados, a pesquisa bibliográfica e a documental. Nosso objetivo com esses conhecimentos é colaborar com a líder da ONG Sementes do Futuro, representada pela personagem Luzia, que deverá, ao final desta unidade, elaborar um projeto de pesquisa, condição para que a instituição receba um determinado recurso a ser aplicado junto à comunidade assistida pela ONG, nesta sessão a equipe de Luzia deverá resolver a seguinte situação problema, o que caracteriza uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental, qual tipo deverá ser adotado para o estudo a ser realizado pela ONG, o objetivo a ser alcançado nesta sessão é compreender como utilizar a pesquisa bibliográfica e documental para atender ao objetivo do estudo. Os conteúdos mobilizados para desenvolver essa competência são as características da pesquisa bibliográfica e as características da pesquisa documental, opções para pesquisa. Ao compreender o que caracteriza a pesquisa bibliográfica e documental, você terá melhores condições de utilizá-las frente às necessidades que a pesquisa apresenta. Diálogo aberto. 3. 140 Projetos de Pesquisa Ao longo do estudo desta sessão, você verá que muitos assuntos estarão relacionados com outras unidades e sessões, e isso é importante, pois o conhecimento deve se constituir num processo que avança paulatinamente, sem significar que não se deva voltar e rever aspectos com um novo olhar e com novas experiências. A pesquisa bibliográfica é um dos tipos mais solicitados na graduação e, muitas vezes, ocorre articulada a pesquisa documental. Embora tenham muitas semelhanças no que se refere à natureza do material com o qual trabalham, elas são bem diferentes. Por isso é importante compreender essas características e saber como aplicá-las. Na unidade 2 conversamos sobre os estudos bibliográficos e a importância que tem para os alunos, uma vez que favorecem agregar entendimento sobre um assunto a partir do material já sistematizado e publicado. Cabe, contudo, algumas explicações em relação a termos muito frequentes no ambiente de produção acadêmica e que, embora semelhantes, guardam importantes diferenças, a pesquisa bibliográfica, o levantamento bibliográfico, a revisão bibliográfica e o estado da arte. Vejamos de forma mais detalhada essas diferenças. A pesquisa bibliográfica, objeto de nosso estudo nesta sessão, é um tipo de pesquisa que visa responder a um problema com a utilização de material bibliográfico, estudos e análises científicas que, por conseguinte, passaram pelo crivo da ciência para serem apresentados à sociedade. O levantamento bibliográfico se refere ao procedimento utilizado pelo pesquisador e necessário para todo tipo de pesquisa que visa selecionar o material bibliográfico disponível para optar pelas fontes mais adequadas ao estudo, que se pretende empreender. Atente ao seguinte, não é possível, por razões óbvias, juntar tudo o que existe publicado sobre um determinado assunto para realizar uma pesquisa, por isso é que se busca os autores mais conceituados sobre o assunto e aqueles que atendam ao paradigma definido para o estudo. A revisão bibliográfica é muitas vezes confundida com o levantamento, mas ela compreende a fase de leituras por meio das quais o pesquisador agregará conhecimento sobre o objeto de estudos, sobre isso conversamos na sessão 3. 2. Ao elaborar um estudo científico, você poderá ouvir muitas vezes a expressão estado-da-arte. Vamos compreender o que significa. Essa expressão acompanha o momento, na realização da pesquisa, no qual o pesquisador conhecerá as produções relacionadas ao tema que pretende investigar, como foi historicamente constituído e quais os avanços em relação aos estudos científicos sobre ele. Como tem sido compreendido pelos principais estudiosos, quais enfoques têm sido prioritariamente utilizados nos estudos, quais lacunas em relação ao conhecimento produzido, quais não pode faltar. O 3. 140 em projeto de pesquisa, dúvidas existem, quais impasses, controvérsias e unanimidades. Isso, novamente, requer leitura, análise e elaboração de registros. Portanto, o atual estado da arte representa a forma como o conhecimento científico produzido sobre o assunto está se configurando. Diante dessas explicações fica claro que, em geral, as pesquisas são também pesquisas bibliográficas, uma vez que todas necessitam desse tipo para fundamentar o estudo. Outras pesquisas são somente desse tipo, ou seja, utilizam as fontes bibliográficas disponíveis para responder ao problema da pesquisa. Muitos questionam sobre a validade desse tipo de pesquisa, uma vez que acreditam que somente no campo empírico é que se encontra a possibilidade do conhecimento novo ou de situações que portanto, ela oferece meios para responder a problemas conhecidos como também explorar áreas nas quais o problema não se cristalizou suficientemente, representando um esforço na análise por meio da manipulação das informações. Marconi e Lacatus, 1999, afirmam que a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre um determinado assunto, mas propicia a um do tema sob novo enfoque ou abordagem, o que favorece conclusões inovadoras. Para que a pesquisa bibliográfica cumpra essa finalidade, o pesquisador não poderá restringir sua pesquisa a único autor e tampouco transformar seu trabalho numa soma de citações, por mais pertinentes que sejam. Lima, 2004, elucida que o pesquisador deverá explorar o material bibliográfico reunido, saber articular as ideias de forma de expor de elementos que lhe permitam concretizar não apenas um estudo de caráter descritivo, mas atingir o nível analítico da questão. Lima e Mioto, 2007, explicam que esse tipo de pesquisa tem sido muito utilizado em estudos exploratórios ou descritivos uma vez que possibilita a utilização de dados dispersos em diversas publicações, favorecendo a definição do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto. Um aspecto que merece destaque é que muitas vezes o pesquisador crê não haver necessidade de tanto rigor metodológico ao realizar uma pesquisa bibliográfica, contudo ela deve seguir os mesmos procedimentos de qualquer outro tipo de pesquisa, uma vez que o objetivo é racionalizar o processo com vistas a ter clareza sobre os objetivos do estudo e o problema que se pretende responder. O quadro 3, 2 permite visualizar esse processo e você poderá observar que é compatível com o estudado sobre o fluxo da pesquisa. Quadro 3, 2 Etapas da pesquisa bibliográfica Etapas procedimentos Elaboração do projeto de pesquisa consiste na escolha do assunto, na formulação do problema de pesquisa e na elaboração do plano que visa buscar as respostas às questões formuladas. Investigação das soluções faz e comprometida com a coleta da documentação, envolvendo dois momentos distintos e sucessivos. O 3, 142 Projeto de pesquisa Levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia É o estudo dos dados e ou das informações presentes no material bibliográfico. Deve-se salientar que os resultados da pesquisa dependem do quantidade e da qualidade dos dados coletados. Análise explicativa das soluções Consiste na análise da documentação, no exão e do conteúdo das afirmações. Esta fase não está mais ligada à exploração do material pertinente ao estudo, é construída sob a capacidade crítica do pesquisador para explicar ou justificar os dados e ou informações contidas no material selecionado. Síntese integradora É o produto final do processo de investigação, resultante da análise e reflexão dos documentos. Compreende as atividades relacionadas à preensão do problema, investigação rigorosa, Visualização de soluções e síntese É o momento de conexão com o material de estudo, para leitura, anotações, indagações e explorações, cuja finalidade consiste na reflexão e na proposição de soluções. Fonte, Lima e Mioto, 2007, p. 10, 11 As fontes bibliográficas variam, o que requer do pesquisador utilização de procedimentos diferentes e utilização de materiais diferentes. Lima, 2004, sugere alguns critérios para a seleção dos materiais, priorizar os títulos originais em detrimento de traduções, priorizar autores clássicos em detrimento de releituras elaboradas por terceiros, ler obras mais gerais antes de chegar às mais específicas, evitar os ensaios, materiais de natureza jornalística devem servir para ilustrar o raciocínio e jamais fundamentar. Conclusões, não desprezar artigos publicados em periódicos técnicos científicos em deixados ou em anais de reuniões acadêmicas, priorizar os autores renomados no assunto e especialistas com domínio teórico com reconhecimento nacional ou internacional, em não conhecendo o autor, buscar o seu currículo e produções, buscando indícios de maturidade técnica e científica, estudar criteriosamente o texto visando dominar a terminologia utilizada. Pelos autores com a intenção de aumentar a qualidade nas avaliações dos materiais consultados, para registro do material consultado, recorra as fichas conforme estudado na unidade 2, uma vez que essa consulta permitirá elaborar o texto garantindo a fidelidade no que se refere ao pensamento do autor e correta indicação das fontes utilizadas. Assimile e o pesquisador pode recorrer à pesquisa bibliográfica com uma tipologia privilegiada para a realização da pesquisa que pretende empreender como também pode utilizá-la em conjunto a outros tipos. Em qualquer uma das opções haverá a seleção do material em conformidade com os objetivos do estudo, a leitura e o resumo para abstrair as ideias do autor e, na elaboração do texto, buscar fazer essa interlocução que expressará suas ideias apoiadas naquelas apresentadas pelos autores. 3. 143. Projeto de pesquisa Nas fontes pesquisadas, você poderá encontrar a explicação de que a pesquisa bibliográfica trabalha com fontes secundárias e a pesquisa documental trabalha com fontes primárias. É primária uma vez que os materiais são obtidos de forma direta e feitos pelo próprio autor da pesquisa, também são considerados como primários aqueles materiais escritos que são analisados de forma direta pelo pesquisador. Já as fontes secundárias são produzidas por outros, sendo acessadas pelo pesquisador, mas cujo tratamento inicial não foi feito por ele. A pesquisa documental é conhecida também como pesquisa de fontes primárias. A característica principal da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos que podem ser escritos ou não e que, inclusive, podem ser recolhidos no momento em que o fenômeno acontece, por exemplo, um registro fotográfico. Com relação a esse aspecto, Lacatus e Marconi, 1999, explicam que muitos registros não expressam de maneira evidente essa diferença, o que pode levar dificuldades ao pesquisador. Você pode se servir do entendimento de que a pesquisa documental se refere ao exame de materiais que ainda não receberam qualquer tratamento analítico. Obviamente que as pesquisas documentais não se limitam a isso, uma vez que, por exemplo, é possível compreender a condição de uma empresa no mercado atual por meio da análise da sua documentação contábil ou análise dos relatórios anuais de desempenho. Com isso, você começa a ter uma ideia mais clara do que conceituamos como material documental. Ludwig, 2009, explica que os documentos como fontes de pesquisa revelam-se como fontes ricas estáveis, podendo ser consultadas várias vezes, o que serve para complementar informações obtidas por meio de outras técnicas. As fontes documentais podem ser organizadas da seguinte maneira. Arquivos públicos, tribunais, cadastros de funcionários, leis, estatutos, ofícios, relatórios, anuários, atas, memorandos, projetos de lei, registros de nascimento, de óbito ou de casamento, escrituras de compra e venda de imóveis, fotos, documentários, dentre outros. Arquivos particulares, correspondências, diários, autobiografias, vestuários, utensílios, fotos, pinturas, filmes, plantas, mapas, dentre outros. Reflita a pesquisa documental é fundamental quando se deseja recuperar dimensões históricas da realidade. Muitos registros são verdadeiras relíquias no que se refere ao resgate histórico e reconstrução da forma de organização da sociedade, por exemplo, o 3. 144 Projeto de Pesquisa, Fontes Estatísticas, dados organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, Instituto de Opinião Pública e Estatística IBOPI, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias Embrapa, Secretarias Estaduais e Municipais, dentre outros. Vale destacar que também são considerados como documento aqueles registros iconográficos tais como estampas, gravuras, fotos, desenhos, filmes, mapas, plantas, croquis, dentre outros, não se devendo restringir apenas às fontes escritas. Ludugue, 2009, adverte que a análise documental possibilita grande liberdade de interpretação pelo pesquisador, havendo, por isso, necessidade de autocrítica constante para que ela se mantenha dentro de limites. Outro aspecto muito importante que se relaciona ao tratado na sessão anterior é que mesmo sendo uma abordagem qualitativa, a análise documental precisa assegurar-se de que a mostra selecionada seja representativa para não ter os princípios científicos de validade. Pesquise mais 30, Fernanda Tavares et al. Metodologia de Pesquisa Bibliográfica com a utilização de método multicritério de apoio à decisão. Produção, UF, Niterói, 2012. Disponível em, acesso em, 18 de junho de 2015. O artigo exemplifica aplicação de metodologia que apoia a seleção e a priorização de um conjunto de dados bibliográficos que represente o estado da arte do assunto pesquisado. Exemplificando a análise e a situação, uma determinada pesquisa procura responder o seguinte problema, quais os métodos utilizados em uma ONG para análise de projetos e dos resultados que tem gerado junto à comunidade atendida, no período compreendido entre 2012 e 2014, esse estudo poderia utilizar a pesquisa bibliográfica e documental, de que forma, a pesquisa bibliográfica com certeza, para compreensão, dentre outras coisas, sobre os métodos existentes para análise de projetos. A pesquisa documental se refere aos procedimentos definidos pela instituição estabelecidos em documentos da empresa para realizar as análises dos projetos apresentados. O 3. 145 Projeto de Pesquisa. Analisando o exemplo anterior fica claro que o problema da pesquisa indica ainda, de maneira implícita, os meios para obter os dados necessários para respondê-lo. No caso exposto, o pesquisador poderia servir-se somente de entrevistas e observações na empresa e também poderia selecionar dois projetos, um que foi aprovado e outro que não foi, para servir de parâmetro, visando demonstrar os procedimentos adotados pela empresa. Você precisa de autorização para acessar documentos sigilosos da empresa e nem sempre pode divulgá-los, por isso precisa ter critérios bem claros em relação a esses documentos uma vez que, em muitos casos, cumprem um papel determinante na pesquisa. Atente ao fato de que se trata da análise comparativa de duas ONGs, portanto, o pesquisador deverá analisar cada uma delas para responder ao problema da pesquisa. Do que você tem visto até agora, uma coisa fica clara, cada pesquisa tem suas características e peculiaridades e, nesse caso, pode-se afirmar que são únicas ainda que apresentem uma situação problema semelhante a outro estudo. Com base no estudado, nossas chances de resolver a situação problema, faça você mesmo agora tente analisar o problema seguinte e verificar se cabe ou não a utilização da pesquisa documental. Comparando o caso de duas ONGs, houve aplicação de planejamento para efetivação de projetos sociais voltados à comunidade, nos dois casos, quais os resultados disso para as ações voltadas à comunidade atendida? Vocabulário Análise comparativa, estabelecer critérios de convergência e divergência entre duas situações ou casos. A análise comparativa é utilizada em estudos de textos e pesquisas quando se trata de confrontar e examinar simultaneamente duas ou mais situações, configurar, aspecto ou formato que algo adquire, maneira como um fenômeno se manifesta, aparência externa de um objeto ou entidade abstrata, um sistema, um software etc. Sem medo de errar. O 3. 146 Projeto de Pesquisa A pesquisa documental muitas vezes é confundida com a pesquisa bibliográfica. Uma forma de diferenciar é que as análises documentais ocorrem a partir das chamadas fontes primárias, que não sofreram tratamento científico. Um problema de pesquisa poderá ser resolvido por meio de análises documentais, contudo ainda que a pesquisa se utilize desse procedimento, ela também deverá recorrer a fontes bibliográficas. No caso da situação problema apresentada na sessão, temos que pensar sobre o desafio que a equipe de Luzia precisa enfrentar. O objetivo final é elaborar um projeto de pesquisa, mas esse projeto deverá contar com a pesquisa bibliográfica. A resposta é sim, conforme o que ficou patente nesta sessão. Caberá também a pesquisa documental? Para atender ao objetivo da pesquisa da UNG, não haveria essa necessidade, uma vez que o pretendido é obter informações sobre as necessidades do ponto de vista da comunidade. Atenção! No texto anterior, você teve a oportunidade de aprofundar o entendimento sobre a pesquisa bibliográfica, Porém esse é um assunto que esteve presente na unidade 2. Mesmo que o pesquisador pretenda realizar um estudo empírico, cujo tema seja inédito, não poderá abrir mão do conhecimento produzido sobre o assunto. Portanto, a pesquisa bibliográfica é condição para todo o estudo científico. Lembre-se, o problema da pesquisa, de alguma forma, já indica como deverá ser respondido. O pesquisador deve delimitar o problema para ter melhores condições de levantar os dados pertinentes à sua resposta, sobre isso, apresentada no início da sessão aumentam. Então vejamos, precisamos ajudar Luzia, a líder dos voluntários de uma UNG, a definir sim a pesquisa que está organizando utilizará fontes bibliográficas, documentais, ou ambas. Para isso ela e a equipe de voluntários precisam compreender o que caracteriza uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental, qual tipo deverá ser adotado para o estudo a ser realizado pela UNG. A pesquisa bibliográfica é o tipo de pesquisa que utiliza fontes bibliográficas, consideradas também como fontes secundárias, para responder ao problema da pesquisa. Todas as pesquisas são também do tipo bibliográfico, ou seja, podem ser de diferentes tipos, estudo de caso, levantamentos, pesquisa experimental, mas não há como prescindir da pesquisa bibliográfica. Conforme o problema definido, o pesquisador poderá realizar um estudo somente por meio da pesquisa bibliográfica, ou seja, somente a partir de fontes que passaram por tratamento científico. O 3. 147 Projeto de Pesquisa Contudo, se a UNG tiver registros de levantamentos anteriores sobre o perfil da comunidade, seus interesses e necessidades, poderá utilizar como fonte documental. Você pode ver que na pesquisa não há um caminho predefinido para tudo, existem possibilidades a serem adequadas conforme as necessidades do estudo e disponibilidades de fontes de informação. Conversamos na seção 2 desta unidade. Busque nas fontes indicadas mais conhecimento sobre as formas adequadas de utilização das fontes bibliográficas e documentais. Avançando na prática. Pratique mais. Instrução desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois compare-as com a de seus colegas. Aplicações da Pesquisa Documental 1. Competências de fundamento diário a conhecer técnicas e métodos de pesquisa científica. 2. Objetivos de aprendizagem compreender as características da pesquisa documental e aplicá-la num estudo científico. 3. Conteúdos relacionados pesquisa bibliográfica. Projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa. Olá. Nesta sessão cumpriremos o trabalho desta unidade que é orientar Luzia, voluntária da ONG Sementes do Futuro, na elaboração de um projeto de pesquisa. Esta unidade é composta por um conjunto de conhecimentos que servirão de subsídios para a seleção dos procedimentos mais adequados à elaboração do projeto de pesquisa. Nas sessões anteriores, você conheceu com mais detalhamento o que são os paradigmas do pensamento científico, condição fundamental para estabelecer a metodologia adequada ao trabalho de pesquisa. Também compreendeu a necessidade de adotar abordagens qualitativas e quantitativas para atender a esses paradigmas e ao melhor resultado da pesquisa. Compreendeu também como deve ser organizado o fluxo da pesquisa, a fim de estabelecer o tema, problema e procedimentos da forma mais racional em face às condições disponíveis e à complexidade do estudo. Outro assunto tratado foi a respeito das pesquisas bibliográfica e documental como fundamentais em estudos organizacionais. E assim chegamos nesta sessão com vistas à elaboração do documento no qual estará expressa a proposta da pesquisa, conversaremos sobre o projeto de pesquisa. Você verá que o projeto de pesquisa é a objetivação do que estava previsto no fluxograma da pesquisa, de forma que o pensado nessa organização será transcrito para o documento. Trataremos também sobre os instrumentos para coleta de dados, que são componentes necessários principalmente para estudos empíricos, em conformidade com o tipo de abordagem, se qualitativa ou quantitativa. Assim, caberá ao pesquisador definir o que adotará em função do objetivo da pesquisa. A situação problema que Luzia resolverá junto à equipe de voluntários é, quais serão os critérios adotados para definir a forma como a pesquisa será realizada, quais as técnicas a serem utilizadas para levantar as informações que permitirão. Diálogo aberto 1.3.152 Projeto de pesquisa Como conversamos nas sessões anteriores, o projeto de pesquisa é um documento decorrente de uma planificação sobre o que se pretende realizar, visando alcançar a resposta ao problema estabelecido para a pesquisa. Por atender a uma condição científica, ele deverá respeitar determinados parâmetros, sendo um deles relacionado ao seu formato. Obviamente que o projeto não se reduz a isso, porém não há como negligenciar esse fator. Para realizá-lo de forma conveniente existe uma norma, ANDR 15.287-2005, da Avent, que estabelece os princípios gerais para apresentação de projetos. Como você pode observar, não se trata apenas de preencher um formulário, trata-se de buscar os conhecimentos desenvolvidos e definir o que será mais adequado ao que pretende realizar. Nesta sessão, a competência técnica a ser desenvolvida é elaborar um projeto de pesquisa atendendo aos critérios técnicos e metodológicos definidos cientificamente e aos conteúdos. As condições para esse desenvolvimento são os elementos do projeto de pesquisa e as técnicas para a coleta de dados em pesquisas sociais. Para responder adequadamente à situação problema haverá necessidade da leitura da sessão e a busca pelos conteúdos já desenvolvidos, pois, como você viu, eles articulam e constituem uma totalidade que dará qualidade ao trabalho. Bom trabalho. O 3. 153. Projeto de pesquisa. Folha de rosto. Elemento obrigatório. Apresenta as informações transcritas na seguinte ordem. 1. Nome. S. Do. S. Autor. S. 2. Título. 3. Subtítulo, conforme explicado acima. 4. Local, cidade, da entidade onde deve ser apresentado. 5. Ano de depósito, entrega. 6. Se exigido pela entidade, devem ser apresentados dados curriculares do S. Autor, S. Em folha, S. Distinta, S. Após a folha de rosto. Lista de ilustrações. Elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Lista de tabelas elemento opcional, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página. Lista de abreviaturas e siglas elemento opcional. Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. Lista de símbolos elemento opcional, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado. Sumário elemento obrigatório. Elaborado conforme a ABNT NBR 6027. Elementos textuais. Os elementos textuais devem ser constituídos de 1. Uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, a, s, hipótese, s, quando couber, em, bem como, s, objetivo, s, a ser, em, atingido, s, 2, a, s, justificativa, s, 3, o referencial teórico que embasa o trabalho, 4, a metodologia a ser utilizada assim como os recursos, 5, o pronotrama necessários à sua consecução. Elementos pós-textuais. Referências elemento obrigatório. Elaboradas conforme a ABNT NBR 6023. Glossário elemento opcional. Elaborado em ordem alfabética. Apêndice. Elemento opcional. O, s, apêndice, s, e. 154 Projeto de Pesquisa. Ao analisar o quadro, alguns aspectos merecem destaque. O primeiro deles é o de que a estrutura formal do documento requer o acesso a outras normas. Nas unidades anteriores você conheceu algumas, além dessa, nas próximas também haverá novas. Outro destaque é que existem elementos opcionais que, como a própria palavra define, poderão ser utilizados ou não, mas qual seria o critério para essa utilização? Será a necessidade do trabalho. Caso o projeto que se pretenda apresentar conte com todos esses elementos, eles deverão ser utilizados. Caso, por exemplo, o projeto contenha ilustrações, estas deverão ser mencionadas conforme aqui explicado, o que não significa que seja obrigatória inclusão de ilustrações. A norma orienta ainda as regras gerais de apresentação. Assimile como você viu na seção 2 desta unidade, ao se organizar o fluxo da pesquisa muitos dos elementos previstos no projeto estarão elaborados. Por isso a necessidade de planejar antes de organizar o documento propriamente dito. Quadro 3 4 Regras Gerais de Apresentação do Documento Formato. Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4, digitados no anverso das folhas, impressos em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para as ilustrações. O projeto gráfico é de responsabilidade do autor do projeto de pesquisa. Recomenda-se, para digitação, a utilização de fonte tamanho 12 para todo o texto, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e das tabelas, que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme. No caso de citações de mais de 3 linhas, deve-se observar, também, um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Margem as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. Espacejamento. Todo texto deve ser digitado ou datilografado com espaço 1,5 entrelinhas, excetuando-se as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, tipo de projeto de pesquisa e nome da entidade, que devem ser digitados ou datilografados em espaços simples. As referências ao final do projeto devem ser separadas entre si por dois espaços simples. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede ou que o sucede por dois espaços 1,5. Na folha de rosto, o tipo de projeto de pesquisa e o nome da entidade a que é submetido devem ser alinhados do meio da mancha para a margem direita. Notas de rodapé as notas devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples e por filete de 3 centímetros, a partir da margem esquerda. Indicativos de seção. O indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título, dele separado por um espaço. O 3,155 Projeto de Pesquisa Uma questão recorrente é sobre os elementos textuais do projeto. Vale destacar que a própria instituição a qual o projeto será apresentado, normalmente, possui um formulário que será preenchido e, em geral, atende às especificidades da normalização. Caso o pesquisador prefira, também poderá discriminar cada elemento separadamente de maneira a deixar mais claro o que pretende com a pesquisa. Por exemplo, poderá apresentar um item denominado introdução, um item denominado justificativa, um item denominado referencial teórico, um item denominado metodologia e assim por diante. Isso realmente facilita a organização do trabalho, inclusive em termos de pensar sobre cada um desses itens. Nesse ponto é importante conversarmos sobre o elemento metodologia. No projeto de pesquisa, esse item deverá apresentar cada passo a ser realizado para obter as informações que comporão o trabalho e darão condições para responder ao problema da pesquisa. Ele terá, como tudo no projeto, relação direta com o problema. Títulos sem indicativo numéricos Títulos sem indicativo numérico Lista de ilustrações Lista de abreviaturas e signos Lista de símbolos Sumário Referências Glossário Apêndice S Anexo S Índice S Devem ser centralizados. Numeração progressiva Para evidenciar a sistematização do conteúdo do projeto, deve-se adotar a numeração progressiva Reflita a questão da validação É de suma importância Por tratarmos de conhecimento científico, é preciso garantir a validação dos resultados, por isso é necessário considerar o quantitativo de respondentes. Para isso, é preciso aplicar a estatística com vistas a obter uma amostra que seja representativa, ou abranger a totalidade da população-alvo. Você acha que se pode validar uma pesquisa cujo universo abrange, por exemplo, aproximadamente 100 pessoas, obtendo a resposta de apenas duas, da pesquisa? Portanto, nesse item, o pesquisador explicitará a abordagem, o tipo de pesquisa, as técnicas para a coleta de dados. Quanto mais explicado, melhor, não somente para quem lê o projeto, mas também, principalmente, porque será uma forma de o pesquisador pensar o que fará, como fará e quando fará. Por exemplo, se for realizar um estudo de caso, precisará explicar no projeto onde esse estudo será realizado, os motivos para essa escolha, devendo sempre fundamentar a partir das leituras realizadas. Caso venha realizar um estudo empírico, precisará definir os instrumentos para a coleta de dados. Denominamos de instrumentos de coleta de dados os meios pelos quais o pesquisador obterá as informações que lhe permitirão obter respostas ao problema da pesquisa, além da pesquisa bibliográfica. Os instrumentos mais comuns em pesquisas sociais são os documentos, os questionários, as entrevistas e a observação. Sobre os documentos conversamos na sessão anterior, na qual você pode compreender a sua classificação, obtenção e aplicação. O questionário é um instrumento tradicionalmente utilizado em pesquisas do tipo levantamento, também conhecidas como survei, não podendo ser considerado apenas como uma lista de perguntas. Elliot, Hildenbrand e Beringer, 2012, explicam que o questionário é uma técnica de investigação que inclui um número mais ou menos elevado de questões apresentadas às pessoas, visando levantar o conhecimento de fatos, comportamentos, opiniões, crenças, sentimentos, atitudes, interesses, expectativas, motivações, preferências e situações vivenciadas. Em geral, ao se optar pelo questionário, busca-se atingir um número representativo de pessoas, a fim de obter a validação dos resultados. O 3. 157. Projeto de pesquisa. A observação pode ser realizada em diferentes lugares e também em situações variadas. Ela permite aprender fatos de maneira direta e profunda, no momento, considerada um instrumento qualitativo. A entrevista é um diálogo por meio do qual o entrevistador obtém informações diretamente da pessoa que fornecerá informações relevantes para o estudo. O entrevistado presta seu depoimento a partir do seu ponto de vista individual, com uma história de vida e singularidade diferenciada. Orienta-se que a entrevista seja estruturada, ou siga um roteiro que poderá ser enviado antecipadamente ou não para o entrevistado, uma vez que isso garante a manutenção do foco em relação ao assunto a ser explorado. Contudo, a resposta do entrevistado poderá suscitar outras questões que poderão ser incorporadas em função do seu valor para a pesquisa. Em função do tempo destinado à realização da entrevista, há uma limitação em relação à quantidade de pessoas a serem entrevistadas, sendo necessária a seleção minuciosa desse grupo. Outro aspecto que merece atenção é em relação ao registro, que poderá ser feito mediante gravação, desde que aceita pelo entrevistado. Lembre-se de que a entrevista deverá ser posteriormente transcrita para que as informações possam ser utilizadas na pesquisa, uma vez que nem tudo poderá ser aproveitado. Pesquise mais Moisés, Gerson Luiz Russo, Mori, Roberto Giro. Coleta de dados para pesquisa acadêmica, um estudo sobre a elaboração, a validação e aplicação eletrônica de questionário. 27º Encontro Nacional de Engenharia de Produção, Foz do Iguaçu, PR, 09 a 11 de outubro de 2007. ANAIS. Foz do Iguaçu, 2007. Disponível em. Acesso em. 26 de junho de 2015. O texto trata da utilização dos questionários como técnica para a coleta de dados em sua versão eletrônica. Apresenta as etapas de um estudo no qual a técnica foi utilizada e os resultados obtidos. De lei, Renata Aparecida e Etial. Uso de entrevista, observação e videogravação em pesquisa. O artigo de revisão trata do uso da entrevista, observação e videogravação, filmagem, na coleta de dados em pesquisa qualitativa, detalhando-se o caminho percorrido na utilização dessas três técnicas. As conclusões demonstram que a utilização dessas técnicas, de forma complementar, pode nortear o método utilizado pelos pesquisadores na coleta de dados. O 3. 158. Projeto de pesquisa. Como você pode atestar, os instrumentos são ferramentas fundamentais para a obtenção de dados relevantes e para definir qual será o mais adequado, dependendo do que se objetiva com o estudo. Outro aspecto que precisa ser considerado é que muitos instrumentos precisam ser aplicados em articulação com outros, em função dos critérios de cientificidade que devem ser garantidos. Para esse caso, seria importante a utilização do questionário que seria respondido pelos voluntários e também da entrevista a ser realizada com os líderes das equipes de voluntários. A observação seria uma alternativa para constatar como esse processo ocorre nas vivências cotidianas, a partir do olhar do investigador. Exemplificando a análise à seguinte situação, a ONG Teto planejou a aplicação de uma pesquisa para conhecer uma nova comunidade a ser atendida, onde residem cerca de 500 pessoas. Qual será o melhor instrumento a ser utilizado, considerando o histórico e a forma de atuação da instituição? Informações disponíveis em Acesso em 22 de outubro de 2015 Considerando esse dado quantitativo, o ideal é buscar alcançar a totalidade dos moradores, entregando um questionário semestruturado que será respondido por todos. Faça você mesmo e imagine que você pretenda realizar um estudo para identificar o tipo de liderança exercida por alguns voluntários e os impactos disso no desempenho de todas as equipes de voluntários da ONG Teto. Quais instrumentos para coleta de dados utilizaria? E da forma como ocorrem? Lima, 2004 Por meio da observação participante, o pesquisador pode conhecer não somente o discurso e ações individuais dos sujeitos, mas também o contexto no qual o fenômeno ocorre. A observação pode partir de um roteiro, que orientará o que deverá ser apreendido, que deverá ser flexível para incorporar situações não previstas. Para que a observação possa ser utilizada, é necessário registro do observado por meio de um diário de campo, também conhecido como diário de bordo. O registro deve ser imediato, uma vez que ao deixar para depois pode-se perder aspectos importantes e que farão diferença durante as análises. Um cuidado que o pesquisador precise ter é que a observação sem o apoio de outros instrumentos não é o suficiente para uma afirmação de caráter científico, uma vez que o registro e a análise são permeados pelas impressões e deossincrasias do pesquisador, que interferem nos resultados do estudo. O 3. 159 Projeto de Pesquisa Agora, vamos resolver a situação problema apresentada no início da sessão. Luzia, voluntária da ONG, deverá resolver junto à equipe de voluntários quais serão os critérios adotados para definir a forma como a pesquisa será realizada, quais as técnicas a serem utilizadas para levantar as informações que permitirão posteriormente ter clareza sobre o que a comunidade considera como relevante e necessário. Já conhecemos os instrumentos para coleta de dados e a norma que orienta a estrutura do projeto de pesquisa, o que nos oferece condições de mais acertadamente orientar Luzia na resolução do problema. Para definir como a pesquisa será realizada, é preciso identificar seus objetivos. Você acompanhou no início desta unidade que a ONG Sementes do Futuro receberá recursos financeiros e precisará investir no que a comunidade considera como prioritário. Dessa forma, o objetivo da pesquisa será levantar junto à comunidade informações sobre o que consideram como uma necessidade a ser atendida com esse recurso. Observe que o objetivo já indica ser um levantamento. Para esses casos o ideal é a utilização de um questionário com perguntas fechadas que, de maneira objetiva, apresentem essa informação. Isso deverá ser previsto no projeto de pesquisa. E mesmo que Luzia e a equipe de voluntários conheçam muitas coisas sobre a comunidade, ainda assim, a necessidade desse levantamento, uma vez que comprovará de maneiras científicas expectativas da comunidade. Ter impressão sobre algo, já vimos na unidade 1, é uma forma de aprender as coisas, mas é muito subjetivo para um estudo científico, cabendo a aplicação de instrumentos mais objetivos para obter essa informação. Vocabulário e diossincrasia, comportamento, características individuais de um indivíduo, maneira de agir, características de uma pessoa, visão de mundo própria, população alvo, é a população maior de onde provém a amostra para a qual são feitas interferências, sem medo de errar. Atenção! A equipe também poderá recorrer a documentos que, porventura, a ONG possua e que revelem aspectos importantes da comunidade, tais como atividades econômicas predominantes, constituição das famílias, nível de escolaridade, dentre outros. O 3. 160 Projeto de Pesquisa Esse levantamento também poderá incluir questões que precisem ser atualizadas sobre a comunidade, tais como o número de pessoas que efetivamente ali residem, onde trabalham, se contam com serviços básicos etc. O exemplo acima esclarece a relação entre formas de coletar informações e objetivos do estudo. No momento em que o pesquisador estiver organizando, lembre-se, os textos indicados no início da sessão abordam aspectos importantes sobre os instrumentos para a coleta de dados, sua forma de aplicação e validação. Vale a pena conferir. Avançando na prática. Prática mais. Instrução desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois compare-as com a de seus colegas. A coleta de dados na prática 1. Competências de fundamento diário Conhecer técnicas e métodos de pesquisa científica. 2. Objetivos de aprendizagem Identificar as técnicas para coleta de dados. Estabelecer critérios para sua utilização. 3. Conteúdos relacionados Projeto de Pesquisa Técnicas para coleta de dados. 4. Descrição da S.P. Matheus é aluno numa universidade e percebeu que apesar de algumas tentativas da instituição para a separação de lixo, a maioria das pessoas que ali frequentam não fazem a separação indicada nos textos. Dessa forma, resolveu iniciar um estudo a respeito da educação ambiental e sua relação com o local. O intuito é verificar quais são as medidas adotadas pela instituição voltadas à educação ambiental. Além disso, ele pretende verificar se há alguma dificuldade para a aplicação, quais os pontos positivos e negativos e de que forma poderia ser de fato eficaz para o público em questão. Nesse estudo, qual a técnica para a coleta de dados a ser utilizada? 5. Resolução da S.P. Para esse tipo de estudo, no qual se tem muitas pessoas com objeto de análise, recomenda-se a utilização de um questionário com perguntas abertas e fechadas a ser respondido por amostragem. Também deverão ser feitas análises, junto à direção da instituição. 161 Projeto de Pesquisa Metodologia no projeto de pesquisa terá oportunidade para refletir melhor sobre esses procedimentos, pensando inclusive no tempo disponível para realizar toda essa tarefa. No caso das pesquisas do tipo bibliográfica, não haverá necessidade da coleta de dados em campo, porém no projeto deverão estar definidas também cada uma das fases do estudo, uma vez que a tipologia dispensa fase empírica, mas exige organização e estabelecimento de prazos. Lembre-se, como você viu na orientação sobre a elaboração do projeto de pesquisa, o pesquisador deverá estabelecer quando levantará esses dados, definindo inclusive os meses e período do ano, considerando o prazo que terá para realizar todas as etapas do estudo, incluindo a análise dos dados e a elaboração do relatório final da pesquisa. Faça você mesmo e imagine que você pretenda fazer um estudo sobre educação ambiental em uma determinada universidade com o intuito de identificar problemas existentes no próprio local e propor intervenções. Como estabelecer a coleta de informações? Faça valer a pena. 1. Com relação ao projeto de pesquisa, analise as afirmativas a seguir, e decorre de um processo de planificação, no qual o pesquisador deverá prever todas as etapas que comporão o estudo. I. Precisa prever não apenas o tema e o problema, mas também como obter os obter os dados para responder as questões adequadamente. I. Pode ou não aplicar a norma específica, dependerá da necessidade do estudo. IVE. É um documento que, ao ser organizado, possibilita refletir de maneira objetiva sobre o que será investigado. Estão corretas? I. IVE. U. 3. 162 Projeto de Pesquisa. 2. Conforme a NBR 15287-2005, na ABNT, o projeto é estruturado em que partes? A. Textual e pós-textual. B. Pré-textual e pós-textual. C. Introdução, desenvolvimento e conclusão. B. Introdução, textual e conclusão. E. Pré-textual, textual e pós-textual. 3. Em pesquisas sociais é bastante comum a coleta de dados empíricos, sendo que a observação é uma das sim, pois a observação foi considerada como técnica válida inclusive em estudos na área das ciências da natureza. B. Não, uma vez que o observador do fenômeno social é também parte dele, não havendo neutralidade na análise. C. Sim, a observação pode ser bastante válida se for destacado um número representativo de fenômenos parecidos para serem observados. D. Não, uma vez que a observação também requer que os participantes respondam a alguns questionamentos. I. Depende da situação, muitas vezes não existe outra forma de analisar o fenômeno. B. I. C. I. IVE. B. I. 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 Somente a IVE. U. 3. 163 Projeto de Pesquisa Referências Cano, Ignacio Nas Trincheiras do Método, o Ensino da Metodologia das Ciências Sociais no Brasil Sociologias, Porto Alegre, ano 14, n. 31, p. 94, 119, 7, 10, 2012 Disponível em Acesso em 4 de junho de 2015 Chaves, Marco Antônio Projeto de Pesquisa, Guia Prático para Monografia 5 Editora, Rio de Janeiro, Bach, 2012 Cordioli, Marcos Apontamento sobre o Método Dialético Encário Marx, Curitiba, Casa de Astério, 2009 Disponível em Acesso em 5 de junho de 2015 Elliot, Ligia Gomes, Ildem Bronte, Lucy, Berenger, Marcetes Moreira Questionário 1, Elliot, Ligia Gomes Unidade 4, Normas e Padronização Científica Olá, chegamos à Unidade 4 do Livro Didático Embora a investigação dos fenômenos sociais seja uma atividade relativamente recente, você pode perceber que muitos avanços têm sido realizados nesse aspecto, o que descortina grandes possibilidades para o desenvolvimento dos métodos científicos. Nosso enfoque principal, nesta unidade, serão as normas e padronizações científicas, além das produções mais comuns em eventos científicos e os trabalhos de conclusão de curso, teremos competências a desenvolver. Convite ao estudo Competência de fundamento diária Elaborar trabalhos para publicações acadêmicas dentro da normalização estabelecida, visando a divulgação científica Aplicar adequadamente as normas de elaboração de trabalhos destinados à publicação e desenvolver esses trabalhos em conformidade com os requisitos científicos Objetivos específicos Compreender a correta elaboração de referências e citações em um texto científico Conhecer a formatação de um artigo científico para publicação Aprender a elaborar um papel e sua finalidade em eventos científicos Elaborar adequadamente um relatório final de pesquisa O 4, 166 Normas e Padronização Científica Vamos relacionar esses conteúdos a uma situação geradora de aprendizagem, a partir do seguinte contexto. Gloria a estudante de um curso de ensino superior está concorrendo a uma bolsa de estudos no exterior pela instituição onde estuda, o que representa grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Na etapa do processo em que se encontra, ela deverá apresentar os resultados de produções científicas e relatos de trabalhos em eventos, sendo que a instituição privilegia a apresentação de relatórios de pesquisa, publicação de artigos e apresentação de trabalhos em eventos científicos. Nosso intuito será ajudar Gloria a obter êxito nesse processo. Para isso, as sessões irão orientá-lo em cada etapa. Na primeira sessão, Gloria irá sanar suas dúvidas sobre as normalizações científicas e também sobre as normas mais utilizadas em trabalhos acadêmicos, visto que isso sempre foi uma dificuldade para ela. Na segunda sessão, trataremos de orientá-la sobre o artigo científico, como uma forma específica de divulgação de estudos científicos. Na terceira sessão, o objetivo será compreender como elaborar e formatar os trabalhos para apresentação em eventos científicos. Finalmente, na quarta sessão, o enfoque será o trabalho de conclusão de curso, que nada mais é do que o relatório final da pesquisa. Essas produções refletirão a qualidade acadêmica exigida para a bolsa de estudos em questão. Poderá o artigo científico ser elaborado sem a finalização da pesquisa? De que maneira aprender a utilizar a normalização científica será benéfico para sua atuação acadêmica e profissional? Vamos colaborar com a personagem para realizar o seu sonho e ampliar seus conhecimentos. Bom trabalho, 1, 4, 167 Normas e Padronização Científica. Seção 4, 1, Formato Acadêmico, conforme as normas. Olá, como você verificou na abertura desta unidade, auxiliaremos a personagem Glória a resolver a situação geradora de aprendizagem, apresentada em sua realidade acadêmica, a fim de conseguir a bolsa de estudos no exterior que deseja. O objetivo será auxiliá-la apresentar alguns trabalhos de cunho científico, conforme solicitado pela instituição onde estuda, responsável por custear a referida bolsa de estudos. É preciso esclarecer que ela está finalizando seu curso de graduação e está às voltas com a elaboração do seu TCC. Portanto, além dessa demanda, ela ainda precisa atender as demais exigidas pela universidade, a fim de concluir seu curso e, ao mesmo tempo, concorrer à bolsa de estudos que almeja. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por Glória, ao longo das produções que precisou entregar durante sua formação acadêmica, foi em relação à normalização dos trabalhos, principalmente, quando se trata de citações e listagem de referências. Uma situação muito frequente quando realiza seus trabalhos, principalmente aqueles que envolvem revisões e produções escritas, é a dificuldade em inserir as citações, visto que sabe não poder apropriar-se das ideias de outros, pois isto é configurado como plágio. É muito comum ouvir dos seus professores, de onde você obteve essa informação, ou esse texto está parecido com o do autor X ou se retirou esse trecho de uma obra, onde está a indicação da fonte. Glória sempre procurou dar o devido crédito de autoria, mas confessa que nem sempre sabia como aplicar a norma específica. A listagem de referência também era um problema, já que muitas vezes citava um autor, mas esquecia de referenciá-lo ou mesmo não sabia como fazê-lo. Esse será o desafio desta sessão. Auxiliaremos Glória a compreender o que são essas normas e como aplicá-las adequadamente em um trabalho científico. Para isso, ela deverá responder a seguinte situação, como aplicar adequadamente as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, principalmente de citações e referências. Todos os trabalhos precisam dessas normas, o que caracteriza uma citação e como buscar todas as informações que compõem uma indicação de referência, diálogo aberto. 4. 168 Normas e Padronização Científica Você vai observar como os conteúdos desenvolvidos ao longo do livro didático se relacionam, e tudo o que foi visto até aqui compete para que tanto Glória quanto qualquer pesquisador tenha êxito em suas produções. Além disso, seja criativo, uma vez que as normas servem para padronizar é verdade, porém, não podem e não limitarão o processo criativo que é, a rigor, a parte da ciência que provoca o avanço na inovação do conhecimento. Bom trabalho. Nas unidades anteriores, você teve acesso ao entendimento do que seja normalização de trabalhos acadêmicos. Compreendeu que a ciência exige uma normalização não apenas nos seus procedimentos, mas também na forma de divulgação dos resultados. As normas cumprem a função de adequar as produções científicas ao padrão, sem que isso signifique limitar a construção do conhecimento, mas, ao contrário, favorecer o processo de sua transmissão. Portanto, a normalização não deve ser vista como uma obrigatoriedade estéreo. As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, Avent, é preciso que se diga, não são documentos públicos, uma vez que a associação é uma instituição privada. Portanto, para utilizar uma norma, é preciso adquiri-la. Copiar as normas ou distribuí-las pela internet é considerado ilegal. É bom esclarecer que, por serem facultativas, as instituições de ensino poderão adotar aquelas que forem convenientes ou definir os parâmetros que considerarem adequados. Existem outras normas, como as da Associação Americana de Psicologia, APA, que, embora não possua uma norma específica para trabalhos acadêmicos, possui um conjunto de regras de normatização para artigos de periódicos. Neste livro didático, adotamos as orientações da Avent por ser a norma mais utilizada, principalmente em trabalhos nacionais e também para trabalhos publicados internacionalmente, em função do seu alcance e aceitação. Nas unidades anteriores, você conheceu várias normas, para a apresentação de resumos, de projetos de pesquisa e verificou que para, por exemplo, elaborar um projeto, precisa ter acesso a outras normas. Neste livro, você terá orientação já com a incorporação de todas as normas necessárias para a elaboração do trabalho em conformidade com seu objetivo. Veremos mais detalhadamente uma das normas mais utilizadas quando da elaboração de um trabalho científico, quando o autor precisará desenvolver um texto científico, a norma de citações, identificada como NBR 10.520-2002. Como vimos nas outras unidades, para desenvolver um texto científico, o pesquisador precisará estabelecer um diálogo com outros autores, visto que o conhecimento ama. Não pode faltar o 4.169 e normas de padronização científica. A norma estabelece as formas adequadas para se inserir as citações nos documentos. Existem as citações diretas, indiretas e citações de citações. Vejamos cada uma delas. As citações diretas são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de partes do texto-fonte, as indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto-fonte e as citações de citações ocorrem quando se utiliza de uma citação já mencionada no texto-fonte, dizendo de outra forma, é a citação direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. As citações podem ser localizadas no texto ou em notas de rodapé. Existe uma formatação específica para cada tipo de citação, Costa, 2010. Vejamos as regras gerais de apresentação das citações, por meio de exemplos. 1. Citações diretas de até três linhas devem estar entre aspas duplas. Certo, 2005, p. 15, considera a análise do ambiente o processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que podem vir a influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas, construção que exige a busca pelo que já está produzido para compreender o atual estado da arte. Na construção do texto, o pesquisador irá inserir ideias, conceitos que são de produção de outrem, mas que são fundamentais para dar o entendimento necessário ao que pretende expor, e fará isso por meio da citação, explicando conforme a própria norma, menção de uma informação extraída de outra fonte. Abente, 2002, p. 2. Assimile, citar e mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito, ou o que seja, não são de sua elaboração, mas de outra pessoa ou entidade. 2. Citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com a fonte em tamanho menor daquele definido para o texto e espaçamento simples entre linhas. Nesse caso, a citação será apresentada sem aspas duplas. Veja o exemplo. O 4. 170 normas e padronização científica. Atenção para alguns detalhes. No caso de citação direta, sempre mencionar a página da qual extraiu a informação, o autor sempre é identificado pelo sobrenome, o ano de publicação do texto é elemento obrigatório, a sequência das informações deve seguir o exemplo autor, ano, página, quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deverá aparecer em letras maiúsculas, o que não ocorre no caso em que o autor for mencionado no texto. Quando devemos usar letras maiúsculas e minúsculas. 3. Nas citações indiretas não haverá destaque, visto que se baseia no texto-fonte, mas não transcreve nenhuma de suas partes. Acima, você tem dois exemplos de citações indiretas. Na primeira, o autor é mencionado no texto, na segunda, sua indicação aparece entre parênteses. Aqui vale a mesma regra já explicada no que se refere à fonte ser maiúscula ou minúscula, Vale acrescentar ainda que você poderá suprimir parte do texto-fonte ao utilizá-lo como citação direta, bastando indicar a supressão por meio de colchetes e reticências, uma vez que ao utilizar o texto de outro em uma citação é proibida sua modificação. Veja o exemplo. Para Terence, 2002, as microempresas são eficientes no seu dia-a-dia, mas deficientes nas decisões estratégicas e planejamentos de médio e longo prazo. A análise do ambiente constitui uma das principais etapas da administração estratégica, pois seu monitoramento pode identificar riscos e oportunidades para a empresa, Fernandes, Berton, 2005. Apesar de ser um termo amplamente discutido e conhecido de praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. O que se aconselha aos empreendedores é a capacitação gerencial contínua, a aplicação dos conceitos teóricos para adquirirem a experiência, e a disciplina no planejamento periódico das ações que devem ser implementadas na empresa. Resumindo, existe uma importante ação que somente o próprio empreendedor pode deve fazer pelo empreendimento, planejar, planejar e planejar. Dornelas, 2005, p. 95, U, 4, 171 normas e padronização científica. As citações têm relação direta com a listagem de referências. Todos os autores citados deverão ser listados nas referências. Vamos compreender um pouco mais sobre elas. A norma da ABD que trata de referências é a NBR 6023-2002, definindo-as como conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua identificação individual. ABD, 2002, p. 2. Você também pode fazer algum destaque no texto-fonte, explicando no próprio texto o que fez. Ou se o destaque estiver presente no texto original. Segundo Fernandes Iberton, 2005, p. 12, o estudo das estratégias empresariais está fundamentado historicamente nos conceitos militares sobre vencer o inimigo. Entretanto, o conceito transposto à arena empresarial não se ocupa apenas de competição e vencer inimigos. Grifo nosso. Segundo Fernandes Iberton, 2005, p. 12, o estudo das estratégias empresariais está fundamentado historicamente nos conceitos militares sobre vencer o inimigo. Entretanto, o conceito transposto à arena empresarial não se ocupa apenas de competição e vencer inimigos. Grifo do autor. O mesmo autor ainda relata sobre os benefícios que podem ser alcançados com o correto uso da administração estratégica. Uma organização pode obter diversos benefícios praticando apropriadamente a administração estratégica. Talvez o mais importante deles seja a tendência a aumentar seus níveis de lucratividade. Além de se beneficiar financeiramente, as organizações podem desfrutar outras vantagens, por exemplo, levar os membros da organização a se comprometerem com a realização de metas de longo prazo. Além disso, com ênfase da administração estratégica na avaliação do ambiente da organização, é menos provável que ela seja surpreendida por movimentos de mercado ou por ações de seus concorrentes que poderiam colocá-la em repentina desvantagem. Certo 2005, p. 5, 6, 1, 4, 172. Normas e padronização científica. A referência é constituída por elementos essenciais e, quando necessário, deve-se acrescer elementos complementares para melhor caracterizar o documento. Vejamos agora as regras gerais de apresentação na referência. 1. Os elementos que compõem a referência bibliográfica, sejam essenciais ou complementares, devem ser apresentados em sequência padronizada, pontuação uniforme para todas as referências, separação das várias áreas deve aparecer com ponto seguido de um espaço. 2. A lista de referências deve aparecer em local específico no texto, compondo os elementos pós-textuais, alinhada somente à margem esquerda do documento, organizada em ordem alfabética, possibilitando identificar individualmente cada documento, em espaços simples e separadas entre si por dois espaços simples. Veja o exemplo. Por meio das referências é que os leitores poderão identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer no texto. O que precisa ficar claro é que toda autoria indicada no texto precisa ser referenciada, ou seja, aparecer uma listagem de referências. Entretanto, se não for citado, não poderá fazer parte dessa listagem, mesmo que o pesquisador faça leitura desse texto. Reflita. Referências. Gomes, Romeu. Análise de dados em pesquisa qualitativa. Em. Pesquisa social, teoria, método e criatividade. Petrópolis, Vozes, 2001, Lacatus, Eva Maria, Marconi, Marina. Metodologia do trabalho científico, procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatório, publicações e trabalhos científicos. 4. Editora. São Paulo, Atlas, 2003. Martins, Rosilda Baron. Metodologia científica. Curitiba, Juruá, 2004. Medeiros, João Bosco. Redação científica, a prática de fechamentos, resumos, resenhas. 4. Editora. São Paulo, Atlas, 2000. Targino, Maria das Graças. Comunicação científica, uma revisão dos seus conceitos básicos. Informação e Sociedade, Estudos, João Pessoa, V, 10, N, 2, 2000. Disponível em. Acesso em. 19 de julho de 2015. U, 4, 173 normas e padronização científica. 3. As referências devem obedecer aos mesmos princípios, portanto, se utilizar a inserção de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. 4. O título da parte é referência somente, e não referências bibliográficas. 5. Modelos de referências. A seguir, vamos apresentar alguns modelos mais comuns. Contudo, existem muitas variações conforme o material utilizado para a elaboração do trabalho. A transcrição dos elementos deverá atender à natureza específica do documento utilizado como fonte de consulta. Monografia no todo refere-se a um livro, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc. e trabalhos acadêmicos, tais como teses e dissertações. Os elementos essenciais são, autor, ex, título, edição, local, editora e data de publicação. Veja o exemplo. Abreu, Casimir de. As primaveras. Rio de Janeiro. Fundação Biblioteca Nacional, 2003. Disponível em. Acesso em. 9 de março de 2011. Fachin, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. Editora. São Paulo, Saraiva, 2003. Resende, Lara Etial. As fronteiras nos estados limites. Em. Cardoso, Marta Rezende, Org. Limites. São Paulo. Escuta. 2004. Página 59. 70. Preste atenção aos detalhes. Até três autores, todos são mencionados na entrada, quando mais que três, somente o primeiro é mencionado seguido da expressão Etial. Os títulos principais são destacados, sugere-se o negrito, e devem ser padronizados. Observe como a edição é indicada, no caso da editora, suprimir palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para identificação, os documentos obtidos. Em meio eletrônico devem obrigatoriamente indicar o endereço eletrônico e a data de acesso ao material, caso se utilize somente uma parte da obra, como um capítulo, por exemplo, a entrada deve ser do autor do artigo e em seguida complementa-se com a indicação do organizador do livro, nesse caso as páginas inicial e final deverão ser identificadas. Publicações seriadas incluem a coleção como um todo, revista, jornal, caderno na íntegra, e a matéria existente em número, volume ou fascículo de periódico, artigos científicos de revistas, editoriais, matérias jornalísticas, sessões, reportagens etc. O 4. 174 normas e padronização científica. Angier, Nathalie. O inquieto DNA. 0 Hora, Porto Alegre, 8 de março de 2004. Eureka. Genética. Página 4, 5. Arquivos Brasileiros de Arquitetura. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1969-1978. Crispim, Luiz Augusto. O direito contemporâneo e era dos princípios. Prim, Arruba, Faci, João Pessoa, V, 2, N, 2, Página 19, 28, Jan, Jun, 2003. Observe que a forma de indicação da fonte de informação difere conforme o documento, portanto, a cada tipo de documento poderão ser novos os elementos a comporem a referência. Legislação compreende a Constituição, emendas constitucionais e os textos legais infraconstitucionais e normas emanadas das entidades públicas e privadas, ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros. O destaque é o 175 normas de padronização científica. Uma das perguntas que os novos pesquisadores, muitas vezes, fazem é, onde encontrar essas informações? Dependendo da fonte, você encontrará a chamada ficha catalográfica com todas as informações necessárias no próprio documento. Quando a publicação não apresentar essas informações tão explicitamente, o pesquisador fará uso da norma para identificar os elementos essenciais, a fim de referenciá-los corretamente. Embora o texto científico seja uma interlocução com os diferentes autores escolhidos para fundamentar o trabalho, a inserção das citações é a decorrente de uma necessidade em face às informações apresentadas no texto, e não de uma atitude à revelia do autor, transformando o seu texto em uma colcha de retalhos. A presença do autor no texto é condição inquestionável, portanto, contar com o bom senso sempre é uma boa estratégia. Material produzido pela Fundação Getúlio Vargas, que orienta sobre a forma de inserção de citações e indicação das referências. Exemplificando. Imagine que você precise organizar as seguintes informações tendo como referência que se trata de um livro. Título da obra, Introdução às Ciências Sociais, Roteiros de Estudo. Autor, Januário Megali. Edição. 2ª. Local de Publicação, São Paulo. Editora, Atlas. Ano da Publicação, 1989. Como deverá ficar a referência de acordo com a norma? Megali, Januário. Introdução às Ciências Sociais, Roteiros de Estudo, 2. Editora, São Paulo, Atlas, 1989. Faça você mesmo. Você já constatou que a forma de organização das informações da referência depende da natureza do documento utilizado. Organize-as, o 4, 176 Normas e Padronização Científica. Ficha Catalográfica é uma ficha que contém dados bibliográficos necessários para identificar uma obra, autor, título do documento, local de publicação, editor, ano de publicação, incluindo ainda informações sobre o conteúdo da obra, através de um código numérico que representa seu conteúdo conforme a classificação decimal universal. Vocabulário. Tendo como referência o conteúdo do texto anterior, vamos resolver a situação problema apresentada no início da sessão. Glória, a personagem desta unidade, precisa de ajuda para aplicar adequadamente as normas de citação e de referência em um texto científico. Para isso, ela deverá responder à seguinte situação, como aplicar adequadamente as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos, principalmente de citações e referências. Todos os trabalhos precisam dessas normas, o que caracteriza uma citação e como buscar todas as informações que compõem uma indicação de referência. Como você observou, todos os trabalhos acadêmicos precisam seguir uma normalização, que, em geral, é definida pela instituição a qual o investigador se vincula. Isso decorre da necessidade da interlocução com diferentes autores para, sem medo de errar, a seguir, conforme as instruções da norma da Abente. Siga o modelo anterior. TÍTULO DO ARTIGO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA TÍTULO DA REVISTA ADMINISTRAÇÃO EM FOCO LOCAL DE PUBLICAÇÃO RIO DE JANEIRO AUTOR JOÃO PAULO DE SOUZA N. O. SOBRE-ESCRITO 12. PERÍODO NOVEMBRO DE 1998 PÁGINA INICIAL E FINAL 131-148 U. 4. 177 NORMAS E PADRONIZAÇÃO CIENTIFICA As citações e referências têm profunda articulação no trabalho, visto que para referenciar é preciso que o documento esteja citado, e quando se cita algum texto, este deverá ser mencionado na listagem de referências. Cabe destacar que, embora as regras, a normalização, tenham uma função muito importante, não são mais importantes que o conteúdo da obra. Portanto, a qualidade do conteúdo deve ser tão ou mais perseguida que a qualidade da formatação, construção do texto e, além disso, a necessária indicação da autoria para preservar os direitos autorais. As citações se referem à menção no texto do pesquisador de alguma informação obtida em outra fonte. Atenção! No texto anterior, você encontra formas adequadas para inserir as citações no documento. Existem diferentes formas de citar e de referenciar as obras utilizadas na elaboração de um trabalho científico. Nesta sessão você teve acesso a diversos modelos para melhor auxiliar nessa tarefa. Lembre-se, avançando na prática, prática e mais. Instrução desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois as compare com as de seus colegas. Elize suas dúvidas sobre referências de obras ou competência de fundamentos de área e elaborar corretamente citações e referências em documentos acadêmicos. 2. Objetivos de aprendizagem compreender e aplicar de maneira correta as normas da hábito de citações e de referências. 3. Conteúdos relacionados Leitura e Registro Fichamento Pesquisa Bibliográfica U 4. 178 Normas e Padronização Científica Nesse caso, o autor deverá estar mencionado no texto, com a indicação do ano. Página dentro de parênteses, já a citação, por ser de até três linhas, deverá estar no próprio texto, destacada por aspas duplas. Tente agora corrigir a citação a seguir. 4. Descrição da S P Ajude-lhes a corrigir o texto a seguir. A citação do autor é do tipo direta, e o ano da publicação é 1980, página 20. Observe que a citação tem menos de três linhas. Chevenato define a gestão de pessoas como a função que permite a colaboração das pessoas, empregados, funcionários, recursos humanos, ou qualquer denominação utilizada, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. 5. Resolução da S P Chevenato 1980, página 20, define a gestão de pessoas como a função que permite a colaboração das pessoas, empregados, funcionários, recursos humanos, ou qualquer denominação utilizada, para alcançar os objetivos organizacionais e individuais. A forma como o autor será indicado depende da estrutura da frase. Não há necessidade de padronização quanto a isso, uma vez que o texto é uma tecidura que vai sendo construída dentro de um processo, que embora lógico, conta com muita criatividade. Não se deve padronizar o trabalho em um único tipo de citação, por exemplo, somente citação direta ou somente citação indireta, uma vez que isso depende da construção do texto. Lembre-se, faça você mesmo. Observe o texto. Na visão de Chevenato o recrutamento externo apresenta as seguintes vantagens. Traça-se novo e experiências novas para a organização. A entrada de recursos humanos ocasiona sempre uma importação de ideias novas, de diferentes abordagens dos problemas internos da organização. Com o recrutamento externo, a organização, com o sistema, mantém-se atualizada com o ambiente externo e a par do que ocorre em outras empresas. O 4. 179 normas e padronização científica. O ano de publicação da obra é 1999 e a página da citação é 71. Observe que a citação tem mais de três linhas. Portanto, deve ter outra formatação. Faça valer a pena. 1. Conforme a norma de citações, as citações podem ser de dois tipos, diretas e indiretas. As citações diretas são, aquelas nas quais se identifica de imediato quem é o autor. b. Transcrição literal do texto-fonte. c. Informação adrinda de outra citação, quando não se tem acesso ao texto-fonte. b. Apenas baseiam-se no conteúdo do texto-fonte. e. Que aparecem com maior frequência no texto. 2. Com relação às referências, análise as afirmativas a seguir. e. É a listagem dos elementos descritivos retirados de um documento que permita sua identificação. e. Os elementos que comporão a referência devem ser apresentados em sequência padronizada. e. Não existe relação direta entre citação e referências, visto que cada um dos elementos estará ocupando uma parte do documento. e. A lista de referência aparece em local específico no texto, nos elementos pós-textuais. Estão corretas. a. i. 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 v. c. i. 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 4. i. 3. Analise as referências a seguir e identifique aquela que está corretamente organizada. A. Barros, Antônio, Estratégia Empresarial 2. Editora, São Paulo, Saraiva, 2010. B. Barros, Antônio, Estratégia Empresarial 2. Editora, São Paulo, Saraiva, 2010. 188. 208. Doros, Antônio, Estratégia Empresarial 2. Editora, São Paulo, Saraiva, 2010. I. Antônio, Estratégia Empresarial 2. Editora, São Paulo, Saraiva, 2010, U, 4, 181 Normas e Padronização Científica Seção 4, 2, Artigo Científico, Conceituação e Elaboração Olá, na seção anterior conhecemos melhor as formas de aplicação de mais duas normas da ABD, citações e referências, mais duas, visto o que, de alguma forma, mencionamos e tratamos de outras normas nas unidades anteriores deste livro didático, conforme se apresentou a necessidade do conteúdo. Nesta seção continuamos a tratar da apresentação de trabalhos acadêmicos, mas com foco no deles, o artigo científico. O artigo é um dos trabalhos mais solicitados em eventos ou encontros para serem publicados em anais e revistas científicas, em função da sua objetividade. Como você deve lembrar, Glória está concorrendo a uma bolsa de estudos no exterior, e uma das condições para ser aceita é que tenha publicações científicas e apresentado trabalhos em eventos científicos. As dúvidas que ela tinha sobre a formatação de citações e referências foram resolvidas na sessão anterior. Agora estão abertas as inscrições para publicações na Revista Científica da Universidade onde está matriculada, e essa publicação fará diferença no seu currículo, portanto, ela produzirá um artigo para submeter a avaliação da equipe editorial da revista. Algumas questões constituem problemas para Glória resolver nesta sessão, como deverá elaborar um artigo? É possível fazer um artigo a partir de estudos bibliográficos? Se houvesse terminado sua pesquisa, como iria inserir os resultados da coleta de dados no artigo? As competências técnicas a serem desenvolvidas nesta sessão são, elaborar adequadamente um artigo visando a sua publicação. E relacionados a essas competências, os conteúdos desta sessão são, o que é um artigo científico? Normas da ABNT para a elaboração do artigo científico e quais são as considerações sobre a tabulação e análise de dados? A situação problema requer da personagem conhecimento sobre essa norma específica da ABNT, além de outras que são requeridas para a formalização do trabalho. Entretanto, sem um bom conteúdo, que tenha coerência, qualidade, fundamento, resultado de um processo de investigação científica, a forma não será suficiente. Diálogo aberto. O artigo científico é um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas. Lacatus e Marconi, 1992, p. 84, definem como pequenos estudos, porém completos que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constituem em matéria de um livro. O artigo permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada, uma vez que descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Quanto ao conteúdo, o artigo pode ser muito variado, como discorrer sobre um estudo pessoal ou oferecer soluções para posições controvertidas, Medeiros, 2000. A norma da ABNT que trata do artigo é a NBR 6022, 2003a, e o define como parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Quanto aos tipos, o artigo pode ser original ou de revisão. O artigo original apresenta temas ou abordagens originais, já o artigo de revisão resume, analisa e discute informações já publicadas, ABNT, 2003. O artigo é resultado de um plano de pesquisa, conforme já estudado em unidades anteriores, portanto, é decorrente da aplicação do método científico. Muitas vezes, o artigo é solicitado como parte da avaliação de alguma disciplina e, nesse caso, orienta-se que os alunos sigam a definição do professor no que se refere à inclusão de capa e folha de rosto. Usualmente, o artigo não contém capa e folha de rosto, visto que se destina à publicação em revista científica, portanto será parte dela. Quando o pesquisador for submeter seu artigo à análise para a publicação na revista, deverá utilizar as orientações dessa revista para a formatação, e essas nem sempre são exatamente como a norma da ABNT, contudo a maioria das revistas procura utilizar esta norma como referência. Vamos ver agora, de maneira mais detalhada, cada parte do artigo. Não pode faltar, mesmo que atenda a todos os requisitos formais. Quanto mais leituras, melhores condições terá o pesquisador de realizar um bom trabalho embora a criatividade seja a condição necessária, ela não pode ser vista como um dom, mas como resultado de labor, esforço, dedicação e disciplina. Para esta sessão, é importante buscar os conhecimentos desenvolvidos em outras unidades e que envolvam o entendimento sobre o que é uma pesquisa, ou elaborar textos científicos, a importância da pesquisa bibliográfica, entre outros. Bom trabalho. 1.4. 183 Normas e padronização científica. 4.4.1 Elementos do artigo científico. Elementos pré-textuais. Título. O título e subtítulo, se houver, devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos, e na língua do texto. O título deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras. Nome do S. Autor, S. Deve ser acompanhado de breve currículo que o S. Qualifique na área de conhecimento do artigo. O currículo dos autores, bem como os endereços postal e eletrônico, devem aparecer em rodapé indicado por asterisco na página de abertura ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos do S. Autor, S. E a data de entrega dos originais à redação do periódico. Resumo na língua do texto. O resumo elemento obrigatório deve ser uma síntese do trabalho, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não ultrapassando 250 palavras, seguido, logo abaixo, das palavras-chave ou de escritores, conforme a N. D. R. 6028. Palavras-chave na língua do texto. Elementos obrigatórios, devem aparecer logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave. Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Elementos textuais. Introdução. Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na introdução, também deverá ser apresentada a estrutura do artigo, o que contém em cada uma das suas partes, de maneira objetiva. Desenvolvimento. Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a N. D. R. 6024, que variam em função da abordagem do tema e do método. É a parte na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido, e que permite ao leitor a compreensão do que foi feito e forma de obtenção das informações. Conclusão. Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos hipóteses. Nessa parte, o autor explica as conclusões alcançadas e os motivos que levaram a elas. Elementos pós-textuais. Título e subtítulo em língua estrangeira é o mesmo título apresentado no início do artigo, em outra língua que pode ser o inglês, francês ou espanhol, ou ainda, conforme a definição da revista. Resumo em língua estrangeira. Elemento obrigatório. Versão do resumo na língua do texto, para idioma de divulgação internacional, com as mesmas características, em inglês abstract, em espanhol resumim, em francês resumé, por exemplo, observar que o resumo segue a mesma língua estrangeira definida para o título. U. 4. 184. Normas e padronização científica. Palavras-chave em língua estrangeira. Elemento obrigatório. Versão das palavras-chave na língua do texto para a mesma língua do resumo em língua estrangeira, seguindo a mesma língua definida para os elementos anteriores. Nota. S. Explicativa. S. São informações que servem para acrescentar dados a alguma explicação dada no texto. Não são textos longos, mas curtos com o objetivo de esclarecer alguma coisa, acrescentar informações, fazer alguma indicação de fonte. Referências. Lista em ordem alfabética das fontes bibliográficas utilizadas para o estudo, efetivamente citadas no documento e seguindo a NBR 6023. Glossário elemento opcional. Lista em ordem alfabética de termos desconhecidos composto por palavras técnicas, pouco conhecidas, em outro idioma, termos tecnológicos. Apêndice. S. Elemento opcional. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Texto ou outro documento elaborado pelo próprio autor do trabalho com o objetivo de esclarecer algum aspecto do conteúdo, apresentar instrumentos utilizados para a coleta de dados, ou outras informações que sejam relevantes para o estudo. Anexo. S. Elemento opcional. Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Os anexos são constituídos por textos ou documentos adicionais e que esclarecem ou acrescentam informações importantes para o estudo, elaborados por outrem. Fonte. ABD 2003. Uma questão recorrente é quanto ao número de páginas do artigo. Não há qualquer menção sobre isso na norma, visto que depende da revista para qual artigo se destina. Quando as revistas publicam as orientações para apresentação do artigo, definem, além da formatação, a quantidade mínima e máxima de páginas. No tópico desenvolvimento, dentro do elemento textual, cada seção será identificada conforme o assunto desenvolvido e com relação direta ao assunto central do estudo apresentado. Inclusive o título desse tópico deverá remeter ao assunto mais abrangente dentro dele tratado. Não é correto dar o título de desenvolvimento. Assimile. O desenvolvimento é um tópico. Ele terá um título em concordância com o assunto que será apresentado. Dentro desse tópico, existirão seções e subseções, cada uma com seu respectivo título. Lembre-se de que não é correto separar uma seção com um texto que contenha somente três linhas, por exemplo, para que se configure como uma seção ou subseção deve ter conteúdo e argumentos suficientes para justificá-la. O 4. 185 Normas e Padronização Científica Ainda dentro do desenvolvimento, uma das seções pode ser destinada à apresentação dos resultados da coleta de dados de uma pesquisa. Em geral se denomina essa etapa como apresentação e análise dos dados. No que consiste esse processo? Lembre-se de que isso se aplica não somente ao artigo, mas no caso de um relatório final de pesquisa também há necessidade de apresentar a forma como os dados foram obtidos, validados e o resultado alcançado. Quando se apresenta o resultado de uma pesquisa, na qual se coletou dados em campo, é preciso destinar uma seção para explicar ao leitor como isso foi feito. Foram aplicados que tipo de instrumentos? Questionários, entrevistas. Quantos foram entregues? Todos foram devolvidos. Quantas entrevistas foram feitas? Com quem? Foram feitas observações? Junto a qual grupo? Por quanto tempo? Observe que é preciso esclarecer tudo o que foi feito para o leitor, a fim de que não pairem dúvidas sobre os procedimentos, uma vez que disso depende a validação dos resultados do estudo. Lembre-se, estamos tratando de um estudo científico. A composição dessa parte requer uma organização prévia. Após a coleta de informações, o pesquisador dará início à etapa de análise e interpretação dos dados, que sempre deverá ser realizada à luz do paradigma definido para o estudo. Análise e interpretação são processos relacionados e que precisam ser trabalhados de forma conjunta. O acessamento dos dados, visando responder ao problema da pesquisa. Já o objetivo da interpretação é conferir o sentido mais amplo às respostas encontradas pela pesquisa, relacionando-as a outros conhecimentos existentes. Os dados coletados podem ser apresentados em forma de texto, tabela ou gráficos, a depender do instrumento utilizado para a coleta e a necessidade da pesquisa. A tabulação é considerada como a organização dos dados de maneira a verificar as relações que eles guardam entre si, ela é parte do processo da análise estatística que pode ser feita manual ou mecanicamente, com uso de softwares específicos. Nas pesquisas sociais é muito comum o estabelecimento de categorias, que são utilizadas para determinar as classificações. Trabalhar com as categorias significa grupar elementos, ideias ou expressões em torno de um conceito que possa abranger tudo isso. Vamos ver cada uma das maneiras de apresentar os dados obtidos no trabalho a fim de favorecer a visualização dos leitores. Se, na pesquisa, você optou por utilizar questionários, precisa buscar a estatística para definir o quantitativo necessário para validar os resultados, considerando o grupo para o qual foi destinado. Para que esse resultado seja válido, o ideal é atingir toda a população-alvo, visto que assim trabalhará com margem de erro zerada. Se, por exemplo, a população-alvo é composta por 100 pessoas, o ideal é atingir essa totalidade, porém, se no momento da pesquisa não houve como alcançar esse objetivo, é preciso que a quantidade de respondentes seja suficiente para validar os U. 4. 186 Normas e Padronização Científica A tabela é uma forma de disposição gráfica que obedece a uma classificação, com o objetivo de sintetizar os dados, tornando-os mais compreensíveis. Os dados numéricos são ordenados em filas ou colunas, com especificações equivalentes à sua natureza. As tabelas precisam ser designadas com clareza, as explicações necessárias devem estar no rodapé da tabela, seu título devem apresentar o assunto da tabela, suas laterais não são fechadas visto que representam elo de uma cadeia causal de fenômenos. Existe uma norma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que trata somente de tabelas, denominada normas de apresentação tabular e objetiva orientar a padronização e racionalização de dados numéricos em tabelas. É recomendável conhecer essas orientações para verificar as formas mais indicadas de utilização das tabelas, conforme a necessidade de apresentação dos resultados obtidos no estudo. Os gráficos também favorecem a apresentação de dados quantitativos e, além de atrativos, facilitam a visão de conjunto. O tipo de gráfico a ser utilizado depende do que o pesquisador pretende apresentar, ele pode ser linear, de barras, de setores e hoje existem softwares específicos para essa elaboração e que podem ser transportados para o texto com grande versatilidade. Quanto à apresentação, os gráficos devem ter o título claro e preciso, e uma legenda que favoreça a explicação dos itens, as cores devem ser contrastantes para favorecer a visualização, a apresentação gráfica deve abranger a superfície de maneira a não troncar sua disposição. A definição quanto à utilização dos gráficos e tabelas dependerá do que se pretende demonstrar e a facilidade de análise e compreensão. As pesquisas qualitativas costumam estabelecer categorias para facilitar a elaboração e apresentação dos resultados. A categoria é um recurso que serve para classificar-o. Quando falamos em pesquisa científica, a validade é condição fundamental, como vimos em outras unidades. No caso da apresentação de dados obtidos em campo, por meio da aplicação de questionários, isso é facilitado pelos recursos da estatística que permitem aplicar as fórmulas mais adequadas em vista do que se pretende, da quantidade de respondentes e da utilização da teoria da mostragem, que possibilita delimitar a quantidade de pessoas, garantindo a validade dos resultados. Reflita. Resultados, é o que se denomina de estabelecimento de uma amostra. Se somente cinquenta pessoas responderam ao questionário, teremos um problema, porque alcançou-se somente metade do grupo, e não é possível validar os resultados com uma margem de erro tão grande. Observe que você precisará buscar a fórmula estatística mais adequada frente ao que pretenda desenvolver. Para apresentar esses resultados, os manuais de estatística apresentam uma série de procedimentos, porém vamos falar de dois que são os mais utilizados, tabelas e gráficos. 1.4.187 Normas e Padronização Científica Sobre a análise dos dados, o paradigma definido para o estudo fará a diferença nesse processo. A fala dos atores sociais, seu contexto, as situações observadas na coleta de campo se constituem em elementos que fazem parte de uma totalidade interpretada à luz de uma teoria, grupo ou tipo com base em alguns princípios. Ao se definir a categoria, as perguntas pertinentes farão parte dela. Gomes, 2001, explica que as categorias podem ser estabelecidas antes do trabalho de campo ou a partir da coleta de dados. As ideias ou expressões serão agrupadas em categorias que sejam capazes de abrangê-las. A tarefa de formular categorias nem sempre é simples, e pode se tornar muito complexa em função das respostas obtidas na aplicação do instrumento. Isso leva à análise de conteúdo, visto que para criar ou inserir as ideias ou conceitos em uma categoria, você precisará analisar o conteúdo da informação para fazer essa seleção. Por meio dessa análise, será possível reinterpretar as mensagens e alcançar a compreensão dos significados, para além de uma leitura superficial. Esse procedimento requer uma organização. Primeiramente, realizar a releitura cuidadosa do material obtido para identificar elementos para análise e registro de impressões sobre a mensagem. Depois, extrair uma unidade de análise, que pode ser uma palavra, frase, tema ou documento integral. Em seguida, parte-se para a categorização, que nada mais é do que a operação de classificação dos elementos extraídos da mensagem. Nesse ponto, é preciso usar a criatividade, porque as respostas e os dados obtidos são peculiares a cada pesquisa, não havendo como estabelecer essa categorização a priori, nem definir uma única forma de fazê-lo. A descrição compreenderá a expressão dos significados captados nas mensagens e a interpretação decorrerá de todo esse processo, que permitirá o entendimento e a resposta ao problema inicialmente colocado. Câmara, Rosana Hoffman. Análise de conteúdo, da teoria prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações gerais, Revista Interinstitucional de Psicologia, 6, 2, Jul 10, 2013, p. 179-191. Disponível em. Acesso em. 10 de julho de 2015. O artigo apresenta a técnica da análise de conteúdo, exemplificando com situações abstraídas de pesquisas sociais em organizações, enfatizando três fases de aplicabilidade. Pesquise mais. O 4. 188 normas de padronização científica. O que você precisa ter claro é que não existem prescrições, especialmente em pesquisas sociais, e que é preciso ter cuidado para não tornar o trabalho um conjunto de fragmentos em que as partes não se relacionam. Exemplificando. Numa pesquisa em que a coleta de dados em campo contou com questionários e entrevistas, qual será a melhor forma para dispor as informações? Observe que são instrumentos diferentes e, portanto, a forma de apresentação dos resultados será diferente. No caso dos questionários, o melhor será elaborar gráficos ou tabelas no quais fiquem expressas as respostas obtidas em forma de quantidades. No caso das entrevistas, o pesquisador poderá utilizar-se de quadros nos quais fique claro qual foi a pergunta e a transcrição das respostas. Outra alternativa é, dentro do próprio texto elaborado pelo pesquisador, fazer as inserções citando as falas dos atores sociais. Faça você mesmo. Imagine que você fez uma pesquisa utilizando documentos, como faria para dispor os dados obtidos. Amostra, conjunto de elementos extraídos de um conjunto maior, chamado população. Categorias, são conceitos gerais que exprimem diversas relações que se estabelecem entre as ideias, fatos ou fenômenos. População, pode ser constituída de indivíduos, famílias ou outras organizações, acontecimentos ou outros objetos de estudo, que o investigador pretende descrever ou para os quais pretende generalizar as suas conclusões ou resultados. Vocabulário O 4, 189 e normas e padronização científica. Quanto à forma de apresentação e análise dos dados, o artigo prevê a inserção de gráficos, tabelas e categorias conforme os instrumentos utilizados para a coleta de dados à semelhança do que deve ocorrer com um relatório final de pesquisa. O artigo pode destinar-se à apresentação dos resultados de uma pesquisa efetivada, contudo num formato reduzido. Com os conteúdos aprendidos, vamos agora responder à situação problema apresentada no início da sessão. A personagem desta unidade, Glória, está concorrendo a uma bolsa de estudos no exterior, e uma das condições para ser aceita é que tenha publicações científicas e apresentado trabalhos em eventos científicos. Nesta sessão, ela produzirá um artigo para submeter a avaliação da equipe editorial da Revista Científica da Universidade na qual estuda. Ela precisa resolver como deverá elaborar o artigo, se é possível fazer um artigo a partir de estudos bibliográficos e como inserir os resultados da coleta de dados. Para elaborar o artigo, ela deverá utilizar a estrutura definida na Norma 6022-2003-A, que estabelece os elementos que constituem o artigo e a forma de organização das informações necessárias à compreensão do estudo realizado. Caso a revista tenha uma orientação própria, ela deverá segui-la, mas em geral essas publicações seguem as orientações da ABD. É possível elaborar um artigo de revisão, realizado a partir do resumo, análise e discussão de obras já publicadas. Esse artigo é baseado em material bibliográfico produzido. Portanto, Glória poderá apresentar um artigo dessa natureza para ser avaliado pela equipe da revista, sem medo de errar. Atenção! Como foi visto no texto anterior, a Norma estabelece a forma de apresentação do artigo, porém o conteúdo será de elaboração do pesquisador em conformidade com os objetivos do estudo. No texto de Câmara, indicado anteriormente, você encontra orientações sobre a forma de realização da análise de conteúdos, que é uma técnica utilizada no processo de análise de informações, principalmente quando for o caso de documentos e entrevistas. Lembre-se! 1. 4. 190 Normas e Padronização Científica Avançando na Prática Pratique mais! Instrução desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois as compare com as de seus colegas. Entre tabelas e gráficos formas de apresentação dos resultados da pesquisa 1. Competência de 191 Normas e Padronização Científica Esse tipo de recurso é aplicado somente no caso de instrumentos quantitativos, uma vez que, por exemplo, no caso de observações e entrevistas não haverá como apresentar na forma de gráfico ou tabela. Para isso existem outras possibilidades, conforme conversamos anteriormente. Lembre-se de que existem outros tipos de gráficos, e talvez para o caso seja recomendável pensar nessas possibilidades. A escolha pela melhor forma de representar os resultados obtidos dependerá do objetivo da pesquisa. Muitas vezes, o pesquisador poderá utilizar-se tanto de gráficos quanto de tabelas ou de quadros, conforme sua necessidade. Entretanto, independentemente dessa escolha, precisará certificar-se da clareza no que se refere às informações apresentadas. Embora toda figura inserida no trabalho precisai ser acompanhada por um texto explicativo, deverá ser clara e objetiva. Lembre-se! Faça você mesmo! Tendo como referência o gráfico elaborado por Paulo, como você pensaria em outra forma de apresentar o gráfico? Faça valer a pena! 1. A norma que orienta a elaboração do artigo científico é a 6.022, 2003-a, que o define como a PAPERS, CONCEITO E ELABORAÇÃO Olá! Participar de eventos científicos é parte importante da vida acadêmica, visto que nesses eventos há a oportunidade de conhecer outros pesquisadores, novas publicações, as discussões atuais em torno das áreas científicas, novas metodologias, entre outros. É um momento muito rico, no qual o pesquisador tem a oportunidade de compartilhar conhecimentos e estabelecer contatos com outros pesquisadores. O interessante é que esses eventos não se restringem somente a pesquisadores, pois sendo abertos para a comunidade favorecem a participação de curiosos, empreendedores e entidades da sociedade. Divulgar o trabalho em um evento é muito importante para qualquer pesquisador. É uma oportunidade de ter seus estudos debatidos e conhecidos, o que enriquece sua produção. Para a personagem desta unidade, Glória, é uma das condições para que possa ter chances de alcançar uma boa pontuação na disputa pela tão sonhada bolsa de estudos no exterior. Na sessão anterior, Glória alcançou muitos pontos, pois o artigo que produziu foi aceito pela revista científica e essa publicação é fundamental para ela. Agora precisa apresentar um trabalho em um evento, e sua intenção é escrever um papel, mas precisa conhecer outras possibilidades para fazer a melhor escolha. Nesta sessão, vamos conversar sobre as publicações científicas mais comuns em eventos destacando algumas delas, especialmente o papel. O desafio a ser vencido pela personagem Glória é analisar, entre as alternativas, qual será a mais adequada. Para isso, ela precisa compreender o que é uma comunicação científica. O que é um papel? Qual é a forma de divulgação mais adequada? Muitas vezes, o papel acompanha a exposição do pesquisador e como haverá um evento científico na universidade na qual estuda, ela quer aproveitar a oportunidade e apresentar seu trabalho. Nesta sessão, a competência técnica a ser desenvolvida é conhecer e estruturar adequadamente um papel para divulgação em evento científico. Os conteúdos que desenvolveremos para atingir essa competência são como elaborar um papel e sua apresentação em eventos científicos e compreender o que são esses eventos e como são organizados. Diálogo aberto 4. 194 normas e padronização científica Os problemas mais comuns, quando se trata da apresentação de trabalhos em eventos científicos, são, como tornar essa apresentação objetiva e dinâmica. Como vencer o desafio de apresentar um trabalho para uma plateia? Uma das orientações para vencer esses desafios é ter domínio do conhecimento. Quanto mais se conhece do que se fala, mais segurança se terá ao expolo. Também vale conhecer mais sobre técnicas de como falar em público, que ajudarão a tornar mais tranquilas as apresentações. Na sessão anterior, conversamos sobre o artigo e essa será uma continuidade, na medida em que continuamos a conversar sobre publicações científicas. Bom trabalho! Todos nós, de uma forma ou de outra, participamos de eventos. Isso levou à criação de um campo profissional especializado na sua organização. Um evento científico, como qualquer outro tipo de evento, é um encontro, uma reunião na qual as pessoas têm a chance de compartilhar interesses, descobertas, estudos, conhecimentos, além de ser uma oportunidade de divulgar e de encontrar novidades. Nos eventos científicos, existe uma expectativa de que haja espaço não somente para a apresentação de estudos, mas também de debate sobre o que está sendo divulgado. Martins, 2004, explica que os eventos podem ser classificados por categoria, por área de interesse, por tipos. Os tipos mais comuns são. Não pode faltar. Quadro 4 Dois tipos de eventos científicos. Congresso Reunião de pessoas competentes para discussão de alguma matéria. Convenção Reunião de um grupo com o intuito de maior integração, transmissão de novas diretrizes, metas ou formação. Simpósio Reunião de cientistas ou técnicos para discutir ou divulgar experiências de novas tecnologias e de pesquisas para um grupo altamente especializado e de interesse no assunto. Fórum Discussão de um determinado assunto, reunindo representantes de múltiplas entidades, associações ou especialistas. Conferência Apresentação de um tema por um expositor de renomado conhecimento na área, que após expor, responde às perguntas formuladas pelos presentes. A autora destaca que a conferência tem conotação mais ampla do que palestra, visto que parte de várias entidades de uma determinada área. Palestra a apresentação de um tema específico no qual o palestrante apresenta um tema específico para um grupo de pessoas e, após, responde às questões apresentadas. Pode ser compreendida como uma conferência em menores proporções. O 4. 195 Normas e Padronização Científica. Esses tipos de eventos científicos são os mais frequentes, embora existam outros, tais como, workshop, vernissagem, visita empresarial, debate, aula magna, entre outros. Vale destacar os eventos que ocorrem com a participação de recursos tecnológicos, tais como a webconferência e a videoconferência. Como você observa, esses eventos, pelas suas características, podem gerar diferentes produtos, tais como os anais. Anais de um congresso são a coletânea de artigos científicos dos trabalhos apresentados e é uma das partes mais importantes que ficará registrada. É uma publicação reconhecida e registrada, que recebe o número de registro, validando a sua credibilidade. O personagem desta unidade está na dúvida sobre qual tipo de publicação será mais adequado, pois tem a possibilidade de divulgar seus estudos por meio de uma comunicação científica ou de um papel. Vejamos a diferença dessas publicações. A comunicação científica é a informação que se apresenta em congressos, reuniões, simpósios, entre outros, na qual estão expostos os resultados de estudos. Trata-se de uma forma de divulgar informações científicas novas. Segundo Medeiros, 2000, a comunicação é limitada em sua extensão e a exposição é breve, não ultrapassando o tempo de 20 minutos. O autor ainda explica que, em geral, e de forma diferente do artigo, as comunicações não permitem a reprodução da experiência realizada e levam a consideração os seguintes aspectos, finalidade, informações, estrutura, linguagem e abordagem. Sua finalidade é apresentar a descoberta, os resultados alcançados com a pesquisa. Quanto à estrutura escrita, a comunicação deve apresentar. Fonte, Martins, 2004, p. 113-125. Jornadas-reuniões sistemáticas realizadas por grupos de profissionais com o objetivo de discutir um ou mais assuntos. Mesa redonda a reunião de especialistas que sustentam opiniões diferentes a respeito de um mesmo tema. Não tem finalidade polêmica, apenas de expor os pontos de vista para um auditório. Encontro de profissionais de uma categoria com o propósito de debater e expor temas polêmicos e predeterminados. Painel Reunião de várias pessoas especializadas que vão expor suas ideias sobre um determinado assunto, diante de um auditório, de maneira informal e dialogada. Sessões de comunicação Reuniões menores que ocorrem em grandes eventos com o objetivo de apresentar resultados de pesquisas, de forma abreviada e sintética. Feira-evento aberto ao grande público com a finalidade de apresentar ou comercializar serviços e produtos. Apresentação de pôsteres Apresentação de trabalho sob forma de cartazes, figuras, esquemas, quadros e textos sintéticos referentes a alguma experiência, atividade ou proposta. 4. 196 normas e padronização científica A comunicação requer o estabelecimento de um plano e preparação do autor, que deverá estar apto a responder as questões que serão formuladas. Essas apresentações, em geral, se revestem de certa formalidade, daí ser fundamental o cuidado com a linguagem e com o estilo. Lacatus e Marconi, 1999, explicam que a comunicação obedece a três estágios ou fases, a preparação, a apresentação e a guição. O papel é uma síntese de pensamento aplicado a um tema específico. Andrade, Apo de Medeiros, 2000, explica que o papel é o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação, e 4. 4. Estrutura de uma comunicação científica Folha de rosto engloba o nome do evento, local da reunião, data, título de trabalho, nome do autor, credenciais do autor. Sinopse e síntese do trabalho Pode ser escrita em português, inglês ou outra língua de difusão internacional. Conteúdo, introdução Formulação clara e simples do tema Apresentação sintética do problema e referência a trabalhos anteriores Apresenta também a justificativa do trabalho, os objetivos, a metodologia, delimitação e abordagem Desenvolvimento A arte textual mais densa Apresentação das informações e argumentos de maneira mais detalhada Fundamentação lógica do trabalho Demonstra e expõe as ideias principais Recomenda-se a divisão do texto em seções e subseções para melhor compreensão da exposição Conclusão síntese completa dos resultados da pesquisa ou resumo das principais informações ou argumentos Bibliografia Relação das fontes utilizadas para referenciar o estudo Fonte, Medeiros, 2000, e Lacatos e Marconi, 1992 Assimile Numa comunicação científica existe uma formalidade com organização da apresentação em termos de tempo de apresentação e tempo para as arguições Essas perguntas poderão ser feitas oralmente ou por escrito, sendo que o presidente da mesa irá recebê-las e direcioná-las ao orador Dominar o conteúdo e estruturar um plano servirá para dar maior segurança na apresentação e nas respostas O 4, 197 Normas e Padronização Científica O seu objetivo é que seja publicado nas atas ou anais do evento na qual foi apresentada O papel segue a estrutura da comunicação científica e, no meio acadêmico, tem sido empregado com esse sentido e até mesmo com o sentido de artigo científico Medeiros alerta que o papel é um ensaio embora esse termo não tenha encontrado muitos servidores e reforça a posição de Roth, 1994, que o compreende como um documento que se baseia em pesquisas bibliográficas, não sendo mera compilação, mas tendo as interpretações e avaliações sobre o que foi lido e recolhido O ensaio se refere a uma exposição metódica de estudos realizados e conclusões originais alcançadas, devendo, por isso mesmo, ser problematizador, antidogmático, crítico, criativo e original Contudo, quando da elaboração do documento, é preciso buscar as orientações da instituição para qual o papel será destinado a fim de conhecer as orientações sobre a estrutura e conteúdos exigidos Martins, 2004, afirma que o objetivo do papel é estimular o aprofundamento sobre determinado assunto, sendo inclusive muito utilizado para consolidar conteúdos trabalhados nas unidades de uma disciplina, favorecendo o debate em torno de um assunto no qual seja exigida a posição pessoal do autor Não existe uma norma da Habendt que oriente a elaboração do papel, e mesmo entre os teóricos existem diferenças sobre o que o define Em algumas publicações, pode-se encontrar o entendimento de que o papel se localiza entre a monografia e o artigo, com dimensões bastante reduzidas, mas devendo seguir as normas da Habendt no que se refere à estruturação da capa, folha de rosto, forma de fazer as citações, referência, numeração progressiva, entre outros Neste livro didático, adotaremos a concepção de Medeiros, 2000, que o compreende como um ensaio Esse tipo de documento exporá as ideias do autor sobre um tema, de forma pouco exaustiva, mas com originalidade No ensaio existe uma tese que é defendida, havendo necessidade de que seja exposta com muita clareza, além da defesa de um ponto de vista com argumentos sólidos e evidências As pesquisas bibliográficas são necessárias para essa elaboração, além da obtenção de dados complementares Como qualquer documento que pretenda expor uma questão do ponto de vista científico, o ensaio precisa seguir a orientação da metodologia científica no que se refere à proposição de um problema, levantamento de fontes para compreendê-lo e apresentação de argumentação com vistas a respondê-lo Alguns autores orientam que no ensaio sejam apresentados pontos de vista diferentes em relação ao tema proposto, confrontados e que se faça defesa de um posicionamento com argumentos bastante coerentes e alicerçados em teorias que permitam sustentação nas argumentações e respostas Como você observa, o texto precisa ser escrito com bastante cuidado, buscando a interlocução com os autores para fundamentar as argumentações, mas deixando bem clara a compreensão e a ideia que o autor defende Nesse caso, também a criatividade é fundamental 4.198 normas e padronização científica Conforme Medeiros, 2000, elucida, os tipos mais comuns de comunicação científica são estudos breves sobre aspectos da ciência, sugestões de solução de problemas, apreciação ou interpretação de obras, recensão de um texto Já o ensaio busca apresentar a exposição de estudos realizados sobre um assunto, cujo aspecto central é a tomada de posição definida sobre o conteúdo, devendo apresentar originalidade nas ideias A linha que separa os dois tipos de publicação é muito tenue, explicando a dificuldade que muitas vezes o pesquisador encontra em diferenciá-los Para superar esse tipo de impasse, a forma mais indicada é buscar as informações nas orientações para publicações que acompanham a realização de eventos dessa natureza Outro tipo de documento solicitado em eventos é o informe científico, que é o tipo de relato escrito cujo objetivo é divulgar os resultados, mesmo que parciais, de uma pesquisa É um trabalho bastante sucinto, se limitando à descrição dos resultados obtidos por meio das pesquisas de campo, de laboratório ou documental São as atividades realizadas na pesquisa que têm destaque, sendo, por isso mesmo, imprescindível que sua redação explique com clareza os procedimentos desenvolvidos, as técnicas utilizadas, os resultados obtidos, a experiência realizada, favorecendo a sua repetição por quem se interessar pelo estudo Qualquer que seja o texto científico, o conhecimento técnico será fundamental visto que permitirá colocá-lo dentro de parâmetros que o tornem adequado para um determinado fim Contudo, a riqueza das argumentações, a forma como o autor vai tecendo suas considerações, a riqueza nos detalhes, o destaque ao que é essencial em detrimento do acessório, tudo isso se converge em uma escrita que seja interessante e estimulante o suficiente para garantir a atenção do leitor Mesmo um texto científico pode ser interessante e envolvente, a depender da forma como a escrita é construída Reflita A de Vanessa Como preparar uma boa apresentação científica? Revista ETC 2009 Disponível em Acesso em 16 de julho de 2015 O texto apresenta as características de uma apresentação oral, oferecendo subsídios para a preparação de boas apresentações Pesquise mais O 4 199 Normas e padronização científica Uma questão que precisa ser enfrentada não é em relação à apresentação oral dos trabalhos Muitas vezes, o pesquisador se sente bastante inseguro com a parte escrita, elaborando um texto adequado frente ao que está desenvolvendo, porém se for solicitado que apresente oralmente seu trabalho, sente-se muito inseguro em alguns casos, relutante, ainda que a apresentação signifique muitos pontos em seu currículo Atualmente, apresentações orais são práticas muito solicitadas em ambientes corporativos Saber expor oralmente um trabalho, ou uma proposta, ou um plano, é uma situação muito comum para o cotidiano profissional, portanto, é uma competência ser desenvolvida Muitos alunos acreditam que nunca terão condições de apresentar oralmente um trabalho, inclusive preferem trabalhar em grupos nos quais assumem fazer a parte escrita, mas não apresentação oral, em muitos casos pela crença de que alguns são dotados de capacidade natas Isso é senso comum, assunto bem tratado na unidade 1 do nosso livro didático Acreditar que alguns foram feitos para escrever, outros para apresentar, outros ainda para liderar, havendo, portanto, aqueles que foram feitos para situações de subserviência, como se o mundo e a realidade não fossem construções humanas e que podem, pelas ações humanas, serem mudadas e transformadas é uma visão equivocada e que precisa ser modificada É claro que existem as diferenças individuais, mas ao conhecer seus limites será muito mais fácil enfrentá-los Atualmente, existem muitas orientações sobre a melhor forma de se preparar e de apresentar oralmente um trabalho, portanto, nesse item, o conhecimento também é fundamental Exemplificando Imagine que você faz parte da equipe que está organizando um evento científico, e foi orientado que nesse encontro sejam apresentados somente papers, como uma forma de padronização das entregas e apresentações Como a equipe deverá estabelecer a estrutura desse documento, seguindo a mesma orientação para a elaboração de uma comunicação científica? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais Nos elementos pré-textuais, apresentar, página de rosto com o nome da instituição, curso, título do trabalho, nome do autor, local, mês e ano, resumo e sumário Elementos textuais, introdução, o desenvolvimento separado em sessões e subseções em que seja discutido o assunto, com as ilustrações necessárias para exemplificação ou explicação, e as considerações finais 4. 200 normas e padronização científica Qualquer que seja o tipo de documento solicitado, seja para publicação em uma revista ou anais de um evento, você observa que existem orientações comuns e outras que dependem da natureza do documento ou do evento para o qual seja destinado Não há como memorizar todos os formatos, como reforçamos em outras unidades, você precisa saber onde procurar a informação e como aplicar as normas para adequar o documento Pense que concisão é uma qualidade, portanto, apresentar o tema, o problema, os objetivos, a justificativa para a realização do estudo e a metodologia da pesquisa são aspectos que não podem faltar. Um sobre esse assunto, vi de maiores informações em Bueno, Wilson Costa Comunicação científica e divulgação científica Aproximações e rupturas conceituais Informação e informação, Londrina, V15, N, ESP, página 1, 12, 2010 Disponível em Http, 2 pontos, barra dupla, www, UEL, BR, Revistas, UEL, Index, PHP, Informacal, Artigo, Vier, 6,500 Faça você mesmo Tendo como referência o exemplo anterior, pense sobre o que deve conter uma boa introdução considerando a necessidade de objetividade, que é uma exigência à maioria dos documentos. Comunicação científica Para além da apresentação de uma publicação com essa denominação, também se compreende a comunicação científica como a transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento e vocabulário. Nesse tópico, pretendemos resolver a situação problema apresentada no início da sessão, visto que já conhecemos muitas formas de realizar a divulgação de estudos científicos, especialmente em eventos. Reveja agora o que precisamos responder. O desafio a ser vencido pela personagem Glória é analisar a melhor alternativa para apresentar no evento científico. Para isso, ela precisa compreender, o que é uma, sem medo de errar, elementos pós-textuais, com a relação das bibliografias utilizadas, apêndices e anexos, se houver, o 4, 201 normas e padronização científica. Esse exercício será fundamental para Glória, tanto do ponto de vista da oportunidade de expor realmente o seu trabalho e tê-lo submetido a questionamentos quanto do ponto de vista do significado disso para seu currículo. O papel, como vimos, é um texto de caráter informativo, sendo resultante de análise de trabalhos desenvolvidos em relação a um tema. Ele necessita de um posicionamento bem firme e consistente do autor sobre esse tema, implicando pesquisas adicionais. Comunicação científica O que é um papel? Qual é a forma de divulgação mais adequada? Conforme o apresentado, a publicação dependerá do evento em que esteja inserida. A comunicação científica poderá ser uma alternativa mais adequada para Glória do que o papel. A comunicação científica é uma prática muito comum em eventos científicos e poderá expor os resultados da pesquisa que publicou em seu artigo. Numa comunicação, ela estará comunicando resultados e divulgando informações inovadoras, resultado de estudos realizados. Como a personagem já teve seu artigo aceito em uma revista científica, não haverá contraindicação na divulgação dos seus estudos por meio de uma comunicação científica. Atenção! A comunicação científica é limitada em sua extensão, tanto o documento escrito quanto o tempo para apresentação oral do trabalho. Seu objetivo é apresentar e divulgar o resultado de pesquisas científicas levando o conhecimento para quem esteja participando da apresentação, sem muitos pormenores. Conforme indicação feita no texto, a apresentação oral é parte importante desse processo e as críticas ou visões diferentes que eventualmente ocorram devem ser vistas com tranquilidade, pois falar de conhecimento, mesmo sob o critério científico, implica visões contrastantes. Isso é muito salutar e necessário, a fim de não transformar o conhecimento científico num dogma. Lembre-se! 1. 4. 202 Normas e Padronização Científica Avançando na Prática Pratique mais Instrução Desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho. Realize as atividades e depois as compare com as de seus colegas. Elaboração na Comunicação Científica 1. Competência de fundamentos de área Desenvolver a estrutura de uma comunicação científica, atendendo aos critérios básicos. 2. Objetivos de aprendizagem Compreender como organizar uma comunicação científica Conhecer os requisitos para uma apresentação oral de trabalhos. 3. Conteutos relacionados Publicações Científicas O texto científico Apresentação oral de trabalhos 4. Descrição da SP Após ter o trabalho de pesquisa feito para ser apresentado em um congresso, Luiz precisa de ajuda para estruturar o documento sabendo que deverá também organizar a apresentação oral do trabalho. Quais aspectos deverão privilegiar ambas as situações? 5. Resolução da SP Quanto à estrutura do documento escrito, folha de rosto contendo designação do evento, local da reunião, data, título do trabalho, nome do autor, credenciais do autor. Sinopse com o resumo analítico do trabalho sendo uma apresentação condensada do texto, conteúdo com introdução do assunto, tema desenvolvido e conclusões alcançadas. Referências bibliográficas Quanto à apresentação, organizá-la em três fases, preparação, domínio amplo do conteúdo desenvolvido e exposto. Apresentação Utilizar recursos tecnológicos para tornar a exposição mais dinâmica, cuidar de apresentar somente pontos importantes, dar ênfase às palavras-chave. Aguição Responder ao que foi perguntado sem subterfúgios Ter sinceridade sobre o que não sabe, centrando-se no objetivo do trabalho exposto. O documento escrito pretende apresentar o que foi desenvolvido sem muitos aspectos analíticos, que estarão reservados para o artigo a ser publicado. A comunicação oral deve ajudar o leitor ou ouvinte a entender o que está sendo apresentado, portanto, o domínio do conteúdo por parte do expositor é fundamental, mas deve também ter uma linguagem acessível, ainda que precisa do rigor no uso da linguagem. 4. 203 normas e padronização científica Quanto à elaboração do material escrito, não se esquecer de utilizar as normas para sua adequada formatação no que se refere à estrutura do documento, utilização de citações, listagem de referências, apresentação de ilustrações, entre outros. Apresentar oralmente um trabalho requer exercício e prática. A vida acadêmica proporciona inúmeras oportunidades para essa vivência, que não pode ser negligenciada ou postergada. Havendo uma oportunidade, o ideal é enfrentar o desafio que isso representa, especialmente nas primeiras vezes. Conhecer, buscar aprender e lembrar que o erro pode ser uma forma importante de aprendizagem. Lembre-se, faça você mesmo. Você pode auxiliar Luís na organização da apresentação oral sugerindo como poderá prepará-la. Lembre-se de que mesmo utilizando os recursos da tecnologia, a apresentação poderá tornar-se enfadonha, portanto, quais devem ser os cuidados a serem tomados pelo apresentador? Faça valer a pena. 1. Todo pesquisador precisa transmitir a outras pessoas o fruto de sua atividade científica. Isso pode ocorrer de diversas formas, sendo que uma delas é em eventos científicos. Com relação aos eventos científicos, a sinália alternativa que melhor os caracteriza, a é o ponto de partida de uma pesquisa, um momento no qual o pesquisador irá obter ideias para desenvolver uma pesquisa. b é uma forma sucinta de apresentar os resultados de uma pesquisa. c são meios eficientes de comunicação do conhecimento científico produzido além de possibilitar o acesso a inovações e avanços nas diferentes áreas do conhecimento. b são encontros por meio dos quais o pesquisador renomado e com publicações consistentes irá apresentar seus trabalhos, sendo restrito a autores reconhecidos e de renome. e são encontros voltados para qualquer tipo de divulgação. Atualmente, não há uma divisão clara sobre o que sejam os eventos científicos ou de outra natureza. o 4. 204 normas e padronização científica. 2. Uma das formas de apresentar pesquisas em eventos científicos é por meio da comunicação científica. Esse tipo de publicação geralmente acompanha uma exposição oral na qual o pesquisador discorre de forma breve sobre o trabalho desenvolvido. Sobre a comunicação científica, analise as afirmativas a seguir. e é uma forma de divulgação de pesquisas científicas de maneira limitada em sua extensão. e a finalidade da comunicação científica é divulgar descobertas e resultados alcançados com a realização de uma pesquisa. e na comunicação científica há necessidade de organização da apresentação, de forma que dentro do tempo estipulado para o pesquisador sejam apresentados os aspectos essenciais do estudo desenvolvido. e. não há necessidade de formalidade, dispensando-se a utilização das normas para a elaboração do texto ou do estilo na apresentação. Estão corretas? A. I. I. V. B. I. I. V. C. T. C. C. Ou trabalho monográfico Apresentação escrita e oral Olá! Uma das atividades mais importantes quando se trata do encerramento de uma graduação ou pós-graduação é a elaboração do trabalho monográfico. Esse trabalho pode ter outros nomes tais como trabalho de conclusão de curso, trabalho final de graduação, monografia, relatório final de pesquisa, porém o seu sentido será o mesmo, qual seja, o de apresentar os resultados de uma pesquisa realizada dentro dos parâmetros científicos. Glória tem um importante objetivo a ser alcançado, pois está concorrendo a uma bolsa de estudos no exterior. Para isso, precisou vencer alguns desafios, tais como, publicar um artigo científico, apresentar um trabalho científico num evento e ter uma comunicação publicada nos anais do evento. Precisou dominar muitos saberes para apresentar adequadamente os trabalhos e tê-los aprovados e aceitos. Nesta sessão, última desta unidade, Glória precisará apresentar o trabalho de conclusão de curso, visto que está finalizando um curso de ensino superior e essa é uma das exigências. Todos os conteúdos desenvolvidos em cada uma das sessões convergem para que ela presente seu trabalho, atendendo aos requisitos necessários. Todos os desenvolvidos ao longo de todo o livro didático sistematizam conhecimentos que permitem elaborar adequadamente um trabalho monográfico. O entendimento do que é o conhecimento científico, as formas adequadas para sua construção, a importância das leituras e registro para a fundamentação do conhecimento, a aplicação das etapas do trabalho científico, a normalização dos trabalhos, tudo isso de alguma forma estará objetivado no trabalho monográfico. Nesta sessão, o assunto que desenvolveremos será a elaboração e apresentação de um trabalho de conclusão de curso, TCC, e as competências técnicas a serem alcançadas são, produzir um TCC e apresentá-lo conforme as orientações acadêmicas. Os conteúdos para atingir essas competências são, os aspectos formais de um TCC, conforme as normas da ABD, e a apresentação oral do trabalho. Os problemas principais a serem enfrentados por glória se referem à aplicação da normalização. Diálogo aberto. U. 4. 206 Normas e Padronização Científica. O TCC é um trabalho que sistematiza os resultados de uma pesquisa científica, portanto, para sua elaboração, deve-se aplicar os procedimentos para a construção de um estudo científico, conforme visto na unidade 3 deste livro didático. Você se recorda que conversamos sobre as etapas de elaboração de um trabalho científico. O primeiro passo é a entrega do projeto de pesquisa. Desse projeto resulta a coleta de dados, organização do material bibliográfico e sistematização dos resultados, cuja apresentação poderá ser feita na forma de um relatório. Observe que o trabalho de conclusão de curso é uma denominação, porém o tipo de trabalho será definido pela instituição de ensino superior. Muitas instituições optam pela elaboração de um artigo, outras de TCC, mas os procedimentos para a produção e apresentação do conteúdo serão os previstas dentro da metodologia científica. No caso apresentado nesta sessão, a universidade em que glória estuda exige entrega e a defesa oral do TCC perante banca examinadora. A estrutura desse tipo de trabalho está definida na NBR 14724, 2011, p. 4, que explica o que são esses trabalhos. Não pode faltar trabalho de conclusão de curso de graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, trabalho de conclusão de curso de especialização e ou aperfeiçoamento, documento que apresenta o resultado de estudo, devendo expressar, própria para um trabalho desse tipo e a defesa do seu trabalho, perante uma banca examinadora. A situação problema que glória enfrentará é, quais são as orientações para a elaboração do TCC, como organizar a sua apresentação oral à banca examinadora? Um aspecto importante em relação ao TCC é que deverá ser elaborado sob a orientação de um professor orientador, o que não retira sua responsabilidade de buscar os conhecimentos e ter autonomia na proposição das respostas ao problema apresentado na pesquisa. Para realizar o TCC, haverá necessidade de conhecer a normalização específica e os passos que implicam na construção do assunto proposto para o trabalho. Muitos aspectos foram tratados nas unidades anteriores, e para melhor realizar a tarefa imposta pela elaboração do TCC, será preciso rever alguns deles. Bom trabalho! O 4, 207 Normas e Padronização Científica A norma define os seguintes elementos para a organização e estruturação desses trabalhos, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa, e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador, grifo nosso, quadro 4, 4 elementos do TCC. Elementos pré-textuais Capa, elemento obrigatório, apresenta as informações transcritas na seguinte ordem. 1. Instituição 2. Nome do autor 3. Título, deve ser claro e preciso, identificar Verso da folha de rosto Verso da folha de rosto deve conter os dados de catalogação na publicação, conforme o código de catalogação anglo-americano vigente. Errata Elemento opcional Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata, apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso. Folha de aprovação Elemento obrigatório Inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo, se houver, natureza, tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora devem ser colocadas após aprovação do trabalho. 1. 4. 208 normas de padronização científica Dedicatório Elemento opcional Deve ser inserida após a folha de aprovação Agradecimentos Elemento opcional Devem ser inseridos após a dedicatória Epígrafe Elemento opcional Podem também constar epígrafes nas folhas ou páginas de abertura das sessões primárias Resumo em língua vernácula Elemento obrigatório Elaborado conforme a ABNT NDR 6028 Deve conter uma síntese do trabalho, explicando o que foi feito, como foi feito e resultados obtidos Quanto à extensão, deve ter de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos Deve ser seguido das palavras-chave ou de escritores relativos ao assunto da monografia A norma não especifica a quantidade dessas palavras-chave Resumo em língua estrangeira Elemento obrigatório É o mesmo resumo em língua vernácula, elaborado em língua estrangeira A norma não especifica qual será essa língua, sugere-se o inglês, abstract, mas pode ser utilizado o espanhol, resumen, ou o francês, resume Lista de ilustrações Elemento opcional Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros Lista de tabelas Elemento opcional Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da página Lista de abreviaturas e siglas Elemento opcional Identificada das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo Lista de símbolos Elemento opcional Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido significado Sumário Elemento obrigatório Elaborado conforme a ABD NBR 6027, sendo definido como a enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede As seções devem ser numeradas em algarismos arábicos, da introdução até a conclusão, os denominados elementos pré-textuais não figuram no sumário Elementos textuais Introdução Parte do trabalho destinada a oferecer uma visão geral do que foi desenvolvido, apresentando o tema, a delimitação do assunto, a justificativa, a problematização, os objetivos do estudo, além de outros elementos necessários para situar o assunto desenvolvido Também deve apresentar uma apresentação breve do que contém cada seção que compõe o trabalho A norma não especifica a quantidade de folhas que deve ter esse item, sugere-se que seja formativo o suficiente, porém sintético O elemento deverá ter o título de introdução, seguido de numeração arábica 1, alinhado à esquerda Desenvolvimento Parte mais extensa do trabalho, destinada a apresentar os resultados do estudo Deve conter revisão bibliográfica, abordagem teórica adotada, apresentação e análise dos resultados A divisão em seções e subseções varia conforme a natureza do conteúdo desenvolvido Os títulos atribuídos a cada seção e subseção serão seguidos de numeração arábica sequencial, alinhados à esquerda O 4, 209 e normas e padronização científica Fonte, ABD, 2011 Conclusão Apresenta os resultados do trabalho, devendo apontar as respostas aos problemas levantados, identificando a extensão dos resultados obtidos no estudo O texto deve remeter aos dados demonstrados no decorrer da pesquisa, devendo as análises finais serem fundamentadas nos resultados e discussão apresentados no trabalho Terá como título conclusão, seguido de numeração arábica, alinhado à esquerda Elementos pós-textuais Referências Elemento obrigatório Elaboradas conforme a ABD NBR 6023 Glossário Elemento opcional Elaborado em ordem alfabética Apêndice Elemento opcional Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto Anexo Elemento opcional Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos Excepcionalmente, utilizam-se letras maiúsculas dobradas na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto Índice Elemento opcional Elaborado conforme a ABD NBR 6034 Você pode observar que, quanto à estrutura, o TCC tem algumas semelhanças com o artigo, porém é um documento mais extenso ainda que a norma não especifique quantas páginas deva conter Normalmente, a instituição de ensino superior define isso na regulamentação do TCC, juntamente com outras questões, tais como o processo de orientação a ser feito pelo professor orientador, e a apresentação oral do trabalho Como trabalho, representa um momento muito importante no processo de formação do profissional, pois o instrumentaliza com vários conhecimentos que envolvem desde a compreensão do que seja o conhecimento científico até sua formalização em um documento resultante desse transcurso Nesse sentido, a apresentação oral do trabalho é parte desse aprendizado, visto que requer domínio para a exposição do realizado a uma plateia, e também para a avaliação feita pelo grupo de professores que estarão arguindo Assimile O TCC deve ser compreendido dentro do processo de pesquisa Representa o resultado disso, cujo início pode ser demarcado com a elaboração do projeto de pesquisa Passa pelo levantamento das informações necessárias à resolução do problema da pesquisa e sistematização dos resultados obtidos Nele deverão ser expressos os conteúdos e informações necessários para que o leitor compreenda tudo o que foi desenvolvido 4. 210 normas e padronização científica Na sessão anterior, você aprendeu algumas dicas para uma apresentação oral adequada No que se refere ao TCC, ainda que haja especificidades, visto que é o momento também de avaliação Pode-se dizer que os fundamentos serão os mesmos Organização da fala, cuidado com os recursos a serem utilizados, traje condizente, domínio do conteúdo O trabalho oral é simples, resultado do trabalho escrito, ambos se complementam, ambos resultam de dedicação, esforço e disciplina Reflita O TCC segue as mesmas orientações do projeto de pesquisa no que se refere à apresentação gráfica do documento Portanto, volte à sessão 4 da unidade 3 e lá encontrará as informações Ferreira, 2011, enfatiza a importância de estabelecer uma ligação contínua entre a atividade de pesquisa e o relato por escrito do que foi observado Nesse sentido, o autor aconselha que à medida que o pesquisador vá desenvolvendo o seu estudo, também escreva seu texto Ele explica que esse procedimento possibilita identificar desde o início as eventuais carências na fundamentação Que poderá requerer maiores estudos bibliográficos, identificar problemas no levantamento dos dados Permitindo a correção dos erros a tempo de garantir a qualidade do trabalho Avaliar sobre a sequência lógica na condução do trabalho Redigir aos poucos e sem grande ansiedade o documento monográfico Garantindo atendimento aos prazos definidos pela instituição Almeida, Paulo Robert D. Pequeno guia prático para se fazer uma monografia acadêmica Disponível em Acesso em 23 de julho de 2015 Este texto, bastante objetivo, apresenta os aspectos que causam maiores dúvidas na elaboração Da monografia A linguagem bem direta discute a respeito da forma de realizar algumas das sessões que Causam maiores dificuldades numa monografia, tais como introdução, apresentação da metodologia E conclusão Pesquise mais Exemplificando Nos elementos pré-textuais, dedicatória, agradecimentos e epígrafes são opcionais A epígrafia é uma citação escolhida pelo autor do trabalho O 4 211 Normas e padronização científica Uma recomendação importante, faça toda a parte textual primeiro e depois se dedique aos elementos Pré e pós-textuais É um erro começar o trabalho pelos elementos pré-textuais, pois você só poderá elaborar o texto do resumo, por exemplo, tendo trabalho pronto Quanto à elaboração da introdução, Ferreira, 2011, sugere que seja o primeiro elemento do corpo textual a ser escrito, pois, conforme argumenta o autor, se o pesquisador tiver dificuldades em expressar no texto qual foi o problema central do estudo, qual a fundamentação científica, quais foram os objetivos propostos, significa que não terá condições de escrever os demais elementos textuais Quanto ao título do trabalho, lembre-se de que deve expressar a essência do realizado com a menor quantidade de palavras possível, com a devida indicação da fonte, sendo, geralmente, trecho de uma obra literária, poesia e até música, conforme opção do autor, um lembrete, esse elemento não tem título Por exemplo, motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer Duide Eisenhower Observe que há uma folha 4, a epígrafa está localizada na parte inferior da folha, porém isso não é regra, faça você mesmo Ainda falando de elementos pré-textuais, a dedicatória e os agradecimentos também são relevantes, embora opcionais Dê um exemplo de dedicatória para um trabalho monográfico, lembre-se de que dedicatória é diferente de agradecimento, que tem um caráter mais formal, sendo dirigido 4. 212 Normas e padronização científica Monografia, espécie de trabalho escrito que versa sobre um único tema Ela trata de um assunto específico de maneira sistemática e completa Vocabulário A situação problema que precisamos resolver nesta sessão está relacionada ao TCC, de modo que o desafio é exatamente este Quais são as orientações para a elaboração do TCC? Como organizar a sua apresentação oral à banca examinadora? A resposta para essa situação é aparentemente simples, pois existe uma norma específica da Avent, NBR 14724-2011, para orientar sua estruturação Contudo, a norma apenas orienta a forma de estruturar o trabalho, a sua elaboração é resultado de esforço e muita disciplina e organização, uma vez que o TCC é um documento que retrata o processo de construção do conhecimento científico Como documento, ele registra o transcurso da realização de uma pesquisa científica, apresentando as questões mais importantes que envolveram esse processo O projeto de pesquisa, enquanto documento, sistematiza uma intenção, um plano, uma proposta de pesquisa O TCC representa o resultado disso, exprimindo a resposta às indagações inicialmente apresentadas no projeto de pesquisa É um documento que será, de forma lógica, encadeado e organizado para apresentar o conhecimento produzido dentro de parâmetros científicos, numa linguagem que permita sua compreensão O projeto de pesquisa e o TCC, embora sejam documentos independentes, têm profunda relação Revendo as orientações na unidade 3, você irá reconsiderar nossa afirmação de que um bom O projeto é praticamente 70% de uma boa pesquisa, cujo resultado será expresso num excelente TCC A busca sempre deve ser, sem medo de errar Atenção! No texto anterior, você tem toda a estrutura do TCC conforme estabelecido pela norma, com cada um dos elementos exigidos Aquelas pessoas que contribuíram para a elaboração do trabalho, tais como professores, empresas, que permitiram a realização do trabalho, entre outros O 4 213 Normas e padronização científica Preparar-se é condição fundamental, portanto, mesmo com profundo conhecimento sobre o assunto desenvolvido no trabalho escrito, você precisa treinar bem antes da apresentação, para sentir-se mais seguro nesse momento Não custa reforçar que é fundamental elaborar o material com antecedência, treinar a apresentação, chegar cedo e testar os equipamentos, manter-se concentrado momentos antes e ter a certeza de que o frio na barriga acontece até com os mais experientes Pela excelência, uma vez que isso representa o culminar de um momento importante na vida de qualquer acadêmico No que se refere à apresentação oral, na sessão anterior conversamos sobre sua forma É evidente que a apresentação de um trabalho num evento científico é diferente de uma apresentação para uma banca examinadora, pela própria natureza do evento Contudo, no que se refere às orientações mais gerais, é possível afirmar que os fundamentos serão os mesmos, o que se modifica é o objetivo e a forma de apresentar as informações A apresentação oral do TCC A banca examinadora objetiva avaliação do trabalho Isso requer uma forma de apresentação que permita a banca apreciar o trabalho sob outro ponto de vista Nesse momento, os avaliadores já leram e fizeram os apontamentos no trabalho escrito, visando dirigir seus questionamentos ou apresentar sugestões que poderão ou não ser aceitas pelo aluno e professor orientador A apresentação oral deve possibilitar acréscimos de informações e o discorrer sobre o assunto com outros recursos, além de favorecer o debate, o aprofundamento e o avanço do conhecimento Lembre-se, avançando na prática Prática e mais Instrução desafiamos você a praticar o que aprendeu transferindo seus conhecimentos para novas situações que pode encontrar no ambiente de trabalho Realize as atividades e depois as compare com as de seus colegas O resumo e a introdução do TCC Semelhanças e diferenças 1. Competência de fundamentos diária Compreender as diferenças entre o resumo e a introdução do TCC 2. Objetivos de aprendizagem Compreender como fazer o resumo e a introdução do TCC Identificando o em que se assemelham e o que se diferenciam 1. 4. 214 normas e padronização científica 3. Conteúdos relacionados com elaborar resumos O texto científico 4. Descrição da S.P. Rodrigo está finalizando o seu TCC Já elaborou todo o conteúdo textual e agora está finalizando a parte pré-textual No momento de elaborar o resumo do trabalho, ficou em dúvida em relação ao que, efetivamente, o diferencia da introdução Vamos ajudar Rodrigo a resolver essa situação, que é mais comum do que se imagina 5. Resolução da S.P. Vejamos, inicialmente, o que a norma prevê em relação ao resumo Este é elemento obrigatório, apresentando a síntese do trabalho de maneira resumida Para o TCC, o resumo deverá conter entre 150 a 500 palavras e deve ser seguido das palavras-chave O aspecto central, em relação à elaboração do resumo